Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 28ª Sessão Ordinária no ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, peço ao excelentíssimo vereador Valdinei Aparecido Mariano para fazer um trecho da leitura da Bíblia. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me imensamente a águas tranquilas. Refrigerar a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu comigo estás. Coloco em votação a ata da 27ª sessão ordinária do ano de 2021. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata aprovada por unanimidade. Coloco em votação a 7ª ata da sessão extraordinária do ano de 2021. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço à excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Piedade, 1º de outubro de 2021. Ao excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, Câmara Municipal de Piedade. Prezados senhores, com os nossos cumprimentos através do presente, venho convidar o senhor presidente e demais vereadores desta Augusta Casa de Leis para participarem da palestra Propriedade Rural e o Modelo de Gestão para a Conservação de Recursos Hídricos. Ministrada pelo doutor em Ciências Agrárias e professor do Centro Universitário Facens, Felipe Fengler. A partir de 19 horas, no dia 7 do 10 de 2021, no Amfiteatro Orestes Romano, localizado na rua Rui Barbosa, número 30. Contando com a costumeira atenção de vossa excelência, renovando, nesse momento, o nosso apreço e estima e consideração. Assinado, Alberto Minoro Tsukamoto, secretário de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Projeto-Lei nº 48 de 2021, procedência, Poder Executivo. Dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 4.019, de 20 de agosto de 2009 e da nova redação ao artigo 3º da Lei Municipal 3.958, de 18 de novembro de 2008, conforme especifica. Piedade, 16 de setembro de 2021. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal ao Projeto-Lei nº 48 de 2021, que tem por objetivo alterar a redação do artigo 3º da Lei Municipal 3.958, de 18 de novembro de 2008, e a revogação da Lei Municipal 4.019, de 20 de agosto de 2009, conforme especifica. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto-Lei nº 48 de 2021, Projeto-Lei nº 48 de 2021. O presente Projeto de Lei tem por objetivo alterar a redação do artigo 3º da Lei Municipal 3.958, de 18 de novembro de 2008, e a revogação da Lei Municipal 4.019, de 20 de agosto de 2009, conforme especifica. O novo formato do artigo 3º da Lei Municipal 3.958, de 18 de novembro de 2008, se propõe para a ampliação do elenco das suas competências, das quais sejam para a sua nova composição, paridade e representatividade de membros do Conselho, com a nova forma objetiva dos seus órgãos dirigentes e a constituição facultativa de grupos de trabalho, ficando mais abrangente e adequada com as novas exigências que lhe impõem as atuais atividades. Ressalta-se que os Conselhos Municipais são instrumentos eficazes de participação social na administração pública e ainda são uma ferramenta que possibilitam aos cidadãos uma participação ativa no processo de criação de políticas públicas no âmbito do Poder Executivo. No presente projeto de lei, a nova formação do Conselho promoverá, por certo, novas relações entre o município e a sociedade civil no encaminhamento e tratamento das questões de política agrícola, ampliando o meio de contato com os cidadãos e contemplando as alternativas clássicas de participação da sociedade. Assim solicitamos a análise por essa Igreja Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, em 16 de setembro de 2021. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto-Lei nº 48, de 2021. Dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 4.019, de 20 de agosto de 2009, e da nova redação, artigo 3º da Lei Municipal 3.958, de 18 de novembro de 2008, conforme especifica. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, usando as suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Por força da presente lei, fica revogada, em tóton, a Lei Municipal 4.019, de 20 de agosto de 2009, que altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal 3.953, de 18 de novembro de 2008. Artigo 2º. O artigo 3º da Lei Municipal 3.958, de 18 de novembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural será composto por, no mínimo, 10 membros titulares e por igual número de suplentes, cuja composição se dará na seguinte forma. Um, representando o poder público, a, quatro servidores públicos municipais indicados pelo chefe do poder executivo, b, um servidor público estadual indicado pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, dois, representando a sociedade civil, a, um representante indicado pelo sindicato dos trabalhadores rurais com atuação no município, b, quatro representantes das organizações não governamentais ligadas ao tema da agricultura e sediadas no município. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho previstos no capítulo serão nomeados por decreto do chefe executivo municipal para um mandato de dois anos permitida uma recondução por igual período. Parágrafo 2º. Caberá à Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente regulamentar a organização da Conferência Municipal de Agricultura ou outro evento com gênero relacionado à matéria com periodicidade bienal, cujo objetivo será discutir as ações do município para o meio rural e para a área de produção agrícola e eleger os representantes e respectivos suplentes da sociedade civil para compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Parágrafo 3º. Cada membro será substituído em seus impedimentos pelo suplente. Artigo 3º. Para o bienio 2021-2022, os membros da sociedade civil serão indicados, indicados, desculpe, pelas entidades descritas no inciso 2 do artigo 3º da Lei Municipal 3.958, de 18 de novembro de 2008, com a redação dada pelo presente dispositivo legal com realização do evento de que trata o parágrafo 2º do mesmo artigo 3º. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas, se necessário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 16 de setembro de 2021. Assinado Geraldo Pinto de Camargo Filho. Projeto-Lei nº 52-2021, procedência do Poder Executivo. Dispõe sobre a instituição do Plano de Regularização de Obras, propriedade do Município de Piedade e da outras providências. Piedade, 21 de setembro de 2021. Senhor Presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o Projeto-Lei nº 52-2021, que dispõe sobre a instituição do Plano de Regularização de Obras, propriedade do Município de Piedade e da outras providências. Valemos-nos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração, atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Mensagem do Projeto de Lei nº 52, barra 2021. O presente Projeto de Lei tem por objetivo instituir o Plano de Regularização de Obras, propriedade. Ademais, o Projeto de Lei propriedade e o procedimento de regularização para obras concluídas até a data do início da vigência desta lei, que estejam em desacordo com a legislação urbanística e idilícia vigente. Vejamos que o propriedade será aplicado aos imóveis localizados na macrozona urbana consolidada e poderá se estender à macrozona de proteção e recuperação do manancial quando a regularização for autorizada pelo órgão ambiental competente, zonas de expansão urbana, núcleos urbanos definidos pela lei específica, loteamentos aprovados, localizados na área útil marginal da represa de Itupararanga, definida pelo Decreto Municipal 118, de 26 de dezembro de 1972, em imóveis em loteamentos não regularizados, mas passivo de regularização fundiária mediante aprovação da Comissão de Regularização Fundiária. Assim, solicitamos análise por essa igreja Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 21 de setembro de 2021, assinado Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Projeto Lei nº 52 de 2021, dispõe sobre a instituição do Plano de Regularização de Obras, propriedade do Município de Piedade e da Outras Providências. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decreta e ele promulga a seguinte lei. O Plano de Recuperação... Capítulo 1, o Plano de Recuperação de Obras. Artigo 1º, fica instituído o Plano de Regularização de Obras. Artigo 1º, fica instituído o Plano de Regularização de Obras, propriedade. O propriedade é o procedimento de regularização para obras concluídas até a data de início de vigência desta lei, que estejam em desacordo com a legislação urbanística e edilícia revigente. Parágrafo 1º, o propriedade se aplica aos imóveis localizados na macrozona urbana consolidada e poderá se estender à macrozona de proteção e recuperação do manancial quando a regularização for autorizada pelo órgão ambiental competente, zonas de expansão urbana, núcleos urbanos definidos por lei específica, loteamentos aprovados localizados na área útil marginal, à represa de Itupararanga, definida pelo Decreto Municipal 118, de 26 de novembro de 1972, e imóveis em loteamentos não regularizados, mas passível de regularização fundiária, mediante aprovação da Comissão de Regularização Fundiária. Parágrafo 2º, não serão admitidos licenciamentos de demolição, construção, ampliação e reformas no referido procedimento, salvo nos casos de atendimento às normas de acessibilidade. Parágrafo 3º, para regularização por meio do que propriedade, serão considerados três modalidades de regularização a saber, regularização automática para toda e qualquer edificação residencial ou mista com até 70 metros quadrados de área acrescida regularmente ou totalmente irregular, somente para construções térreas. 2º, regularização simplificada para imóveis residenciais ou mistos, exceto para construções multifamiliares que apresentam entre 70 metros quadrados e 1 decímetro, 70 metros e 1 decímetro quadrado, até 500 metros quadrados de área acrescida irregularmente ou totalmente irregular e não residenciais com até 500 metros quadrados de área acrescida irregularmente ou totalmente irregular. 3º, regularização completa para imóveis residenciais mistos e não residenciais com área acrescida irregularmente ou totalmente irregular, acima de 500 metros e 1 decímetro quadrado. Parágrafo 4º, não serão admitidos por meio do propriedade as regularizações automática e simplificada de construções em área de proteção aos mananciais da represa de Itupararanga que tenham sido objeto de auto de embargo, infração ambiental ou sem aprovação do alvará ambiental de obras por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Piedade. Parágrafo 5º, as regularizações das edificações advindas desta lei, em qualquer modalidade, não implicarão em prejuízo a cobrança de eventuais multas aplicadas pelo cometimento de infrações ambientais ou de embargos anteriores. Parágrafo 6º, não serão admitidos por meio do propriedade a regularização de construções em área de restrição à ocupação, áreas de risco geológico, áreas suscetíveis e inundações, há inundações, alagamentos e área proteção permanente de rios e córregos, APP, com exceção de parcelamentos regularizados através do REURB. Parágrafo 7º, os casos de regularização de imóveis em área de APP, em loteamentos regularizados através do REURB, o processo de aprovação deverá ser encaminhado para a Comissão de Regularização Fundiária, analisar antes da aprovação do projeto. Parágrafo 8º, os pedidos para regularizações de edificações nos termos desta lei deverão ser realizados no prazo de 24 meses. Capítulo 2º, da admissibilidade da regularização. Artigo 3º, poderão ser regularizadas nos termos desta lei as edificações que apresentem as seguintes condições. 1º, a inobservância aos recuos, a taxa de ocupação, ao coeficiente de aproveitamento e aos demais requisitos, exceto quanto às dimensões mínimas do terreno, ressalvados os casos em que essas dimensões estejam devidas e previamente registradas no competente cartório de registro de imóveis. 2º, vãos de iluminação e ventilação com distância inferior a 1,5 m, 1,50 m da divisa, desde que expressamente autorizados por vizinho, conforme termo de anuência da vizinhança, confirma reconhecida modelo no anexo 5 que integra esta lei. 3º, a projeção de elementos construídos, tais como marquise, balanço do corpo fechado, sacada, terraço ou varanda de pavimentos superiores de edificações com avanços dos beirais sobre o passeio público limitados em 80 cm, mediante apresentação de declaração de isenção de ônus ao município, caso haja a necessidade de utilização daquele espaço para intervenções de interesse público, bem como a anuência da empresa concessionária de energia elétrica e telefonia, devendo ser comprovada a sua execução anterior à publicação da Lei Municipal 3.939, de 26 de junho de 2008, que dispõe sobre o Código de Obras e Edificações do município de Piedade e das outras providências. 4º, as edificações que invadem faixas não a edificande ocupação administrativa ou instituição de servidão, desde que comprovado tecnicamente não haver interferência com o uso e manutenção dos serviços implantados, sendo também necessária apresentação do termo de renúncia conforme o anexo 4. 5º, que possuam permissão de uso de área pública. Parágrafo 1º, o avanço de edificação por sobre o recuo frontal aéreo previsto no inciso 3º deste artigo será amparado por esta lei mediante apresentação de declaração de isenção de ônus ao município, caso haja necessidade de utilização daquele espaço para intervenções de interesse público conforme o anexo 4, que integra esta lei, bem como a apresentação de anuências das empresas concessionárias dos serviços de energia elétrica, telefonia, água e esgoto. Parágrafo 2º, as edificações erigidas sobre faixas não a edificande, ocupação administrativa ou instituição de servidão, previstas no inciso 4º deste artigo, regularizados por esta lei, serão certificadas a título precário mediante apresentação do termo de renúncia de posse. Artigo 4º, no caso de condomínios verticais ou horizontais, será de responsabilidade do condomínio a regularização das edificações pertencentes a este, sendo somente admitida a regularização do empreendimento como um todo. parágrafo único, não será admitida a regularização individual de unidades autônomas em condomínios, salvo os aprovados em regime especial. Artigo 5º, não são passíveis de regularização nos termos desta lei as edificações que, 1, estejam em áreas de risco geológico, 2, invadam a área pública, exceto os casos previstos no artigo 3º, inciso 3º desta lei, inciso 3 desta lei, 3, estejam localizadas em áreas ambientalmente protegidas, áreas de preservação permanente e APP, salvo aquelas previstas na Lei Federal, número 12.651, de 25 de maio de 2012, alterada pela Lei Federal, número 12.727, de 17 de outubro de 2012, e ouvida a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município de Piedade, junto a rios, córregos, várzeas, fundos de vale, faixa de escoamento de águas fluviais, galerias, canalizações, linhas de energia de alta tensão, ferrovias, rodovias e estradas, nesse âmbito, compatibilizando-se com os recursos preconizados na legislação municipal ou ambiental vigente, com exceção das licenciadas pelo órgão competente. 4, 4, estejam localizadas em área tombada de interesse de preservação do patrimônio histórico e cultural ou inserida em perímetro de tombamento ou área de preservação do patrimônio histórico e cultural, exceto as que possuem anuência do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural. Artigo 6º, para as edificações regularizadas, conforme as disposições desta lei, serão emitidas o alvará de regularização para os casos de regularização completa e certificado de regularização, nos casos de regularizações automáticas e simplificada. Automática e simplificada. Parágrafo único. Nos casos de regularização completa, ato contínuo à expedição do alvará de regularização, será o processo enviado à Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação para a emissão de auto de conclusão e certidão de conclusão de obra, exceto nos casos previstos no artigo 2º do artigo 2º desta lei. Previstos, desculpe, no parágrafo 2º do artigo 2º desta lei. Artigo 7º, para a emissão da certidão de conclusão de obra autodeclaratório, deverá ser apresentado termos de anuência. Capítulo 3º, da regularização automática. Artigo 8º, o proprietário ou possuidor da edificação que se enquadre no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 2º desta lei, deverá protocolar o pedido por meio de processo administrativo digital instruído com a seguinte documentação mínima. 1. Requerimento específico devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel, conforme o modelo 1, que integra, anexo 1, que integra esta lei. 2. O cadastro nacional de pessoas jurídicas, CNPJ, ou cadastro de pessoas físicas, CPF, CNH, carteira de habilitação, e da carteira de identidade com o número do registro geral, RG, do proprietário. 3. Declaração preenchida e assinada conforme o modelo do anexo 2, que integra esta lei. 4. Documentação comprobatória da existência da edificação, conforme o previsto no artigo 16 desta lei, anexo 3. 5. Documento comprovando a propriedade do imóvel devidamente registrado, ou outro documento que comprove posse e propriedade, ainda que não registrado, mas passível de regularização fundiária, mediante aprovação da comissão de regularização fundiária. 6. Documentos comprobatórios das áreas existentes, tais como planta aprovada, alvaraz, habite-se ou certidões. 7. Termo de compromisso assinado pelo proprietário do imóvel com firma reconhecida nos casos de edificação sobre faixas não a edificande, ocupação administrativa, instituição de servidão ou recuo previsto no inciso 4 do artigo 3º desta lei, anexo 4. 8. Termo de anuência de todos os confrontantes, anexo 5. 9. Certidão de revisão de IPTU pelo setor de cadastro desta prefeitura, contendo o croqui do imóvel edificando, desculpe, indicando a área total de construção, área de construção térrea, todas as áreas de ocupação em recuo, conforme o zoneamento, e uma foto frontal do imóvel anexo 3. Parágrafo 2º. Mediante a verificação da documentação mencionada nos incisos 1 ao 9 deste artigo, será expedido o competente certificado baseado na declaração do interessado para fins de atestar a regularidade do imóvel. Parágrafo 2º. O certificado de regularização possui três, possui fins registrais, sendo de inteira responsabilidade do proprietário e de seu profissional as condições de segurança, estabilidade, acessibilidade e salubridade do imóvel, conforme a declaração do anexo 2 que integra esta lei. Capítulo 4. Da regularização simplificada. Artigo 9. O proprietário ou possuidor da edificação que se enquadre no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 2º desta lei, deverá protocolar o pedido por meio de processo administrativo digital instruído com a seguinte documentação mínima. 1. Requerimento específico devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel conforme o modelo 1 que integra esta lei. 2. Declaração preenchida e assinada pelo proprietário e responsável técnico conforme o modelo 7 que integra esta lei. 3. anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica ART RRT com o seu comprovante de pagamento assinado por profissional legalmente habilitado e proprietários ou procurador. 4. Croqui elucidativo de edificação conforme o modelo do anexo 8 que integra esta lei. 5. Documentação comprobatória da existência de edificação conforme o previsto no artigo 18 desta lei conforme certidão emitida pelo setor de cadastro anexo 3. 4. Cadastro nacional de pessoa jurídica CNPJ ou cadastro da pessoa física CPF CNH carteira de habilitação e da carteira de identidade com o número do registro geral RG do proprietário. 7. Documento comprovando a propriedade do imóvel devidamente registrado ou outro documento que comprove posse ou propriedade ainda que não registrado mas passível de regularização fundiária mediante aprovação da comissão de regularização fundiária. 8. 8. documentos comprobatórios das áreas existentes tais como planta aprovada alvaraz habite-se ou certidões. 9. Termo de compromisso assinado pelo proprietário do imóvel com firma reconhecida aos casos de edificação sobre faixas não a edificande ocupação administrativa instituição de servidão ou recuo previsto no inciso 4 do artigo 3º desta lei anexo 4. parágrafo 1º mediante a verificação da documentação mencionada nos incisos 1 ao 9 deste artigo será expedido o competente certificado baseado na declaração do interessado para fins de atestar a regularidade do imóvel parágrafo 2º o certificado de regularização possui fins registrais sendo de inteira responsabilidade do proprietário e do seu profissional as condições de segurança estabilidade acessibilidade e salubridade do imóvel conforme declaração parágrafo 3º para emissão da certidão de conclusão de obra autodeclaratório deverá ser apresentado termos de anuência anexo 5 capítulo 5 da regularização completa artigo 10 o proprietário ou possuidor da edificação que se enquadre nos incisos 3 do parágrafo 3º do artigo 2º desta lei deverá protocolar o pedido por meio de processo administrativo instruído com a seguinte documentação mínima 1 requerimento específico devidamente preenchido e assinado pelo proprietário do imóvel conforme o modelo anexo 9 que integra esta lei 2 declaração de regularização completa preenchida e assinada pelo proprietário e responsável técnico conforme o modelo 10 que integra esta lei 3 documentação comprobatória de existência da edificação conforme o previsto no artigo 18 desta lei conforme certidão emitida pelo setor de cadastro anexo 3 4 o cadastro nacional de pessoa física CNPJ ou cadastro o cadastro de pessoa física desculpe cadastro nacional de pessoa jurídica CNPJ ou cadastro de pessoa física CPF CNH carteira de habilitação e da carteira de identidade com número de registro geral RG do proprietário 5 documento comprovando a propriedade do imóvel devidamente registrado ou outro documento que comprove posse ou propriedade ainda que não registrado mas passível de regularização fundiária mediante aprovação da comissão de regularização fundiária 6 projeto simplificado conforme o modelo do anexo 11 que integra esta lei 7 anotação de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica ART barra RRT com o seu comprovante de pagamento assinado por profissional legalmente habilitado e proprietários ou procurador 8 em casos específicos outros documentos exigidos pela legislação municipal estadual e federal 9 termo de compromisso assinado pelo proprietário do imóvel com firma reconhecida nos casos de edificação sobre faixas não a edificando ocupação administrativa instituição de servidão ou recuo previsto no inciso 4 do artigo terceiro desta lei anexo 4 10 certificado de licença ou auto de vistoria do corpo de bombeiros para imóveis não residenciais acima de 250 metros quadrados ou residenciais acima de 750 metros quadrados e todos os multifamiliares independente da metragem conforme disposto na instrução técnica número 42 no regulamento de segurança contra incêndio do estado de São Paulo parágrafo primeiro o projeto simplificado de que trata o inciso sexto deste artigo deverá conter os elementos gráficos e informações necessárias à análise quanto aos parâmetros técnicos e urbanísticos estabelecidos pela legislação vigente e os existentes no imóvel compreendendo no mínimo 1 implantação da edificação no lote por pavimentos em escala 1 por 200 para boa interpretação contendo a faixas não edificáveis área de preservação permanente área permeável área vegetada e outros elementos que comprometem a ocupação e aproveitamento da área b dimensões externas do lote e da edificação e recus devidamente cotados c identificação e quantificação da área existente aprovada com habite-se visto ou certidão de conclusão de obra e de área a regularizar d declaração de que a edificação atende as exigências legais quanto ao lançamento das águas pluviais e localização do reservatório de retenção para os casos com áreas impermeabilizadas acima de 500 metros quadrados conforme a lei estadual 12.526 de 2 de janeiro de 2007 ou comprovando sua anterioridade a essa lei e declaração de que a edificação atende as exigências legais quanto à acessibilidade exceto nas edificações unifamiliares f declaração relativa ao sistema de esgotamento sanitário e utilização de água potável para consumo quando o imóvel estiver inserido em área de proteção aos mananciais e área de proteção permanente parágrafo segundo as disposições internas dos compartimentos as dimensões as funções e o desempenho da edificação resultante da regularização são de responsabilidade do proprietário e do responsável técnico da obra artigo 11 não cabe ao município o reconhecimento do direito de propriedade dos imóveis e da atividade econômica instalada cujo deferimento do pedido não gera qualquer direito subjetivo a indenização ou retenção por benfeitorias artigo 12 o proprietário ou o possuidor a justo título responde solidariamente com o profissional legalmente habilitado e vinculado à respectiva ART ou RRT pelas condições de estabilidade acessibilidade segurança e salubridade da edificação executada e a ser regularizada parágrafo único o disposto no capte deste artigo constará como observação na declaração do anexo 10 que integra esta lei artigo 13 para a obtenção da regularização prevista nesta lei após executada a vistoria prevista no artigo 16 não será admitida nenhuma modificação ou ampliação na edificação sob pena de indeferimento do pedido integral e competente a ação demolitória cabível após os trâmites fiscalizadores legais exceto nos casos previstos no parágrafo segundo do artigo segundo desta lei artigo 14 o pedido de regularização não possui efeito suspensivo das possíveis ações fiscais existentes especialmente as multas lançadas em dívida ativa devendo estas serem cumpridas pelo suposto infrator independentemente da conclusão final da análise de seu pedido para capítulo 6 da existência da construção artigo 15 após o protocolo do pedido o município por meio da secretaria de obras urbanismo e habitação efetuará vistoria técnica para verificação da conformidade da construção a regularizar com o projeto apresentado nos casos de regularização completa parágrafo primeiro para os casos de regularizações automáticos e simplificada não haverá vistoria apenas conferência com cadastro municipal salvo nos casos em que a área declarada não coincidir com o cadastro imobiliário sendo então necessária a vistoria e competente cobrança de emolumentos parágrafo segundo a vistoria técnica realizada por essa prefeitura deverá ser de conferência somente das medidas externas do imóvel sendo as medidas internas do imóvel de responsabilidade do proprietário e do técnico responsável artigo 16 a comprovação da existência da edificação construída até a data da vigência desta lei poderá se dar por meio de apresentação e análise de qualquer um dos seguintes documentos 1 lançamento no cadastro imobiliário municipal com a identificação da área tributada com dados do sistema SECAM e SIG em que constará a metragem e o uso do imóvel objeto de regularização 2 imagem de satélite oficial datada 3 levantamento aerofotogramétrico do município ou de outro órgão oficial por ele reconhecido no qual deverá constar referência à data do voo 4 qualquer documento oficial expedido pela administração municipal que comprove a área construída tais como notificação ou embargo relativo à construção alto de infração relativo à construção lançamento de tributos sobre a construção entre outros 5 outras solicitações à municipalidade por meio de procedimentos administrativos que comprovem a área construída 6 outros documentos idôneos a critério da administração pública parágrafo primeiro para os casos de regularização automática e simplificada e comprovação da pré-existência dar-se-á prioritariamente por meio do cadastro imobiliário podendo ainda valer-se da documentação mencionada nos incisos 1 a 6 do capto desse artigo quando houver parágrafo segundo excepcionalmente em atendimento ao relevante interesse social envolvido serão consideradas concluídas as edificações que na data do início de vigência desta lei apresentem-se com as paredes erguidas e a cobertura executada artigo 17 comprovação da existência de área permeável e vegetada e imóvel inserido em área de proteção aos mananciais em ambas as modalidades de regularização poderão se dar por meio de apresentação e análise de qualquer um dos seguintes documentos 1 imagem de satélite oficial datada levantamento aerofotogramétrico do município ou de outro órgão oficial por ele reconhecido no qual deverá constar referência a data do voo 3 fotos da área permeável e vegetada constante no imóvel ou 4 outros documentos idôneos a critério da administração pública capítulo 7 da contrapartida financeira artigo 18 as edificações que serão beneficiadas com as regularizações simplificada e completa que possuírem área construída superior ao coeficiente de aproveitamento básico serão condicionadas ao recolhimento de autoga onerosa que incidirá sobre o excedente da área construída a regularizar artigo 19 o coeficiente básico a ser considerado será de acordo com o zoneamento onde o imóvel está inserido conforme o anexo 12 artigo 20 os pedidos de regularização referentes a esta lei serão analisados previamente pela secretaria de obras urbanismo e habitação para verificação do estoque de potencial construtivo cálculo da taxa total de aprovação e verificação documental na sequência se em termos este será encaminhado à diretoria de tributos para lançamento do valor da contrapartida financeira onde após o pagamento da taxa poderá ser protocolado o pedido de regularização parágrafo primeiro com o cálculo efetuado da contrapartida financeira correspondente à taxa de aprovação de projetos de regularização o processo retornará para a ciência e concordância do interessado parágrafo segundo caso não haja concordância quanto ao valor calculado pelo interessado e este desistir da regularização consequentemente estará sujeito às ações fiscais pertinentes e aplicadas pelo município artigo 21 a contrapartida financeira corresponde à taxa de aprovação de projeto de regularização e será calculada segundo a seguinte equação TPR igual CF mais TRC mais TRG CF igual AT vezes VV vezes ΔTO mais ΔCA vezes IP é que não tem aqui a representação dessas letras onde TPR desculpe todas essas siglas estão aqui TPR taxa de aprovação de projeto de regularização CF contrapartida financeira TRC taxa de regularização em recuo nos casos de construções que regularizam ocupações em recuo e ou ultrapassem as taxas admitidas no zoneamento o interessado deverá pagar o valor de três vezes a taxa de licença para a execução da obra de obras particulares conforme determinados no código tributário municipal TRG taxa de regularização a taxa para o processo de regularização constituir-se-á na cobrança de um real de multa por metro quadrado a ser regularizado a crescida taxa de licença para a execução de obras particulares conforme determinados no código tributário municipal AT área total do terreno VV valor venal do imóvel Delta TO diferença entre a taxa de ocupação desejado e taxa de ocupação determinada de acordo com o zoneamento Delta CA diferença entre o coeficiente de aproveitamento desejado e o coeficiente de aproveitamento determinado de acordo com o zoneamento IP índice de planejamento baseado no artigo 41 da lei 3740 de 9 de outubro de 2006 onde deve ser adotado o índice 0.3 para imóveis localizados na zona rural e 0.5 para imóveis localizados na zona urbana parágrafo primeiro a contrapartida financeira prevista no capítulo desse artigo deverá ser paga da seguinte maneira 20% de entrada do projeto apresentando o comprovante de pagamento no ato do protocolo 80% restantes deverá ser lançado na retirada da aprovação sendo possível parcelamento desse valor em até 12 parcelas desde que o valor mínimo das parcelas não seja menor que 27.85 valor atualizado anualmente conforme o código tributário municipal fica facultado ao contribuinte o pagamento total da contrapartida financeira se assim desejar no ato da entrada do projeto apresentando o comprovante de pagamento no ato do protocolo parágrafo segundo a primeira parcela ou a parcela única da contrapartida financeira vencerá 15 dias após a constituição do lançamento e sua quitação é condição para prosseguimento na emissão do documento solicitado parágrafo terceiro as taxas relacionadas nesta lei serão corrigidas anualmente mediante aplicação do índice de preços ao consumidor amplo especial IPCA e ou outro índice que venha eventualmente substituí-lo artigo 22 para os imóveis aptos a aprovação de regularização no ato da emissão da certidão de aprovação ou alvará de regularização também serão emitidos as certidões de conclusão ou alto de conclusão habite-se do imóvel e suas dividas taxas de acordo com o código tributário municipal capítulo 8 do indiferimento do pedido artigo 23 o processo deverá ser indiferido com a pena perda do direito se não houver manifestação do interessado após 45 dias contados da data do último comunique-se o qual será informado por meio digital ou publicação em edital prosseguindo-se após com os trâmites fiscalizatórios pertinentes artigo 24 o município ao emitir comunique-se ao interessado poderá valer-se das formas das formas publicação no jornal do município e-mail e ainda pela consulta ao sistema de processos do município artigo 25 no caso de indiferimento do pedido de regularização poderá ser solicitada da reconsideração de despacho devidamente justificada no prazo de 30 dias contados a data da comunicação do indiferimento por uma das formas previstas no artigo 24 desta lei inclusive pela publicação em edital no órgão oficial do município parágrafo único a reconsideração de despacho se aterá exclusivamente a possibilidade ou não da regularização da edificação devendo ser respeitados os valores e a forma de pagamento da contrapartida financeira artigo 26 havendo o indiferimento do pedido de reconsideração do artigo 25 desta lei o processo administrativo que trata da regularização não será mais objeto de análise para fins de regularização e a fiscalização será informada da decisão prosseguindo-se com as medidas fiscalizatórias cabíveis parágrafo único caso persista o interesse da regularização de edificação deverá ser formulado o novo pedido mediante a apresentação da documentação completa e dentro do prazo legal desta lei submetendo-se a novo recolhimento de contrapartida financeira capítulo 9 das disposições finais artigo 27 o município procederá depois de fiscalizados os procedimentos de regularização a disponibilização do projeto aprovado alvará e certidões artigo 28 o pagamento da contrapartida financeira não isenta o requerente de pagamentos dos demais impostos taxas ou preços públicos devidos artigo 29 qualquer alteração na edificação posterior a obtenção da regularização nos termos desta lei deverá enquadrar-se nos critérios e normas da legislação de que trata o código de edificações e licenciamento urbano vigente ficando sujeita às penalidades previstas das mesmas artigo 30 o requerente proprietário ou possuidor responsável civil e criminalmente pela vera desculpe o requerente proprietário ou possuidor responderá civil e criminalmente pela veracidade da documentação apresentada bem como de todo o declarado parágrafo único equipará equipará-se ao proprietário do imóvel ou possuidor ajuste o título independentemente do registro no registro de imóveis conforme disposto no inciso 7 do artigo 10 desta lei artigo 31 os casos omissos e eventualmente conflitantes desta lei serão analisados pelo conselho municipal de política urbana CMP1 artigo 32 não incidirá não incidirá a cobrança de contrapartida financeira sobre as áreas anteriormente regularizadas já com a BITSE visto certidão de conclusão de obras ou alvará e planta de conservação previamente expedidos ou aprovados artigo 33 durante a vigência desta lei o município dedicará espaço publicitário notícias do município e concomitantemente no site do município de piedade para divulgação do plano de regularização de obras propriedade artigo 34 as áreas edificadas regularizadas nos termos desta lei inexistentes no cadastro fiscal imobiliário deverão ser cadastradas após vistoria realizada para emissão de certidão de cadastro documento esse necessário para a aprovação da regularização parágrafo único no ato da emissão da certidão de cadastro do imóvel deverá ser emitido a numeração predial artigo 35 para os imóveis passíveis desta aprovação fica a autoridade administrativa competente autorizada a proceder ao lançamento retroativo de imposto sobre a propriedade territorial urbana IPTU relativo aos cinco últimos exercícios a partir da data da respectiva aprovação conforme código tributário municipal artigo 36 são partes integrantes desta lei os seguintes modelos 1 requerimento padrão para regularização automática barra simplificada anexo 1 2 requerimento padrão para regularização completa anexo 9 3 declaração de regularização automática anexo 2 4 certidão de cadastro do imóvel anexo 3 5 declaração de regularização simplificada anexo 7 6 declaração de regularização completa anexo 10 7 modelo de croquis ilucidativo para regularização simplificada anexo 8 8 modelo de projeto para regularização completa anexo 11 11 desculpe 9 termo de anuência da vizinhança anexo 5 10 termo de compromisso para ocupação de FNA ou recuo frontal com isenção com isenção de ônus ao município anexo 4 11 modelo de declaração proprietários distintos anexo 6 12 modelo de cálculo do coeficiente básico a ser considerado anexo 12 artigo 37 aplica-se o disposto do artigo 35 desta lei aos processos atualmente em curso referentes a pedidos de regularização de área edificada requeridos nos termos da lei municipal e suas alterações e situando-se os casos de lançamentos de tributos já constituídos até a data de publicação desta lei artigo 38 a aplicação do disposto nesta lei não implica em restituição de quantias pagas artigo 39 esta lei entra em vigor na data da sua publicação produzindo efeitos após decorridos 20 dias dessa data e revogadas disposições em contrário piedade 21 de setembro 2021 assinado Geraldo Pinto de Camargo Filho perfeito municipal se pede por exemplo eu vou trocar meu Deus uma hora uma hora procedência Poder Executivo assunto projeto de lei número 53 de 2021 institui o concurso para incentivo ao contribuinte para pagamento em dia do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana IPTU e da outras providências excelentíssimo presidente temos a elevada honra de submeter a apreciação de vossa excelência e dos seus dignos pares ao projeto de lei número 53 de 2021 que institui o concurso para o incentivo ao contribuinte para pagamento em dia do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana IPTU e da outras providências valemos-nos do ensejo para renovar a vossa excelência assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa igreja e a casa legislativa a nossa manifestação de levada a preço e consideração atenciosamente Geraldo Pinto de Camargo Filho prefeito municipal mensagem projeto de lei 53 de 2021 excelentíssimo senhor presidente senhoras vereadores e senhores vereadores da casa de leis do município de piedade a prefeitura interessada em implantar o programa IPTU premiado por meio de campanha a partir do exercício de 2022 conduz a esta conceituada a casa de leis para análise dos nobres vereadores autoriza o poder executivo municipal a promover campanha de estímulo a arrecadação do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana IPTU mediante realização de sorteios de prêmios como meio de auxiliar a fiscalização melhorar e incrementar a arrecadação dos tributos municipais participa da premiação contribuinte que pagar o imposto predial territorial urbano de 2022 em cota única ou parcelada desde que esteja em dia o propósito da campanha é premiar o contribuinte que está regularmente em dia com o IPTU importante ressaltar que o contribuinte além de pagar o IPTU em dia do ano vigente deve estar em dia com o pagamento do IPTU dos anos anteriores para que esteja apto aos sorteios após que o IPTU em cota única ou via pagamento parcelado do imposto contribuinte concorrerá ao sorteio de prêmios por meio de uma sequência numérica que será emitida pelo sistema com o nome do contribuinte e número de quadro e lote do imóvel cada imóvel individualizado para fins de tributação dará direito a uma sequência numérica para o sorteio independentemente do valor do tributo recolhido certos de poder contar com a acolhida sempre dispensada por essa augusta Casa de Leis aguarda a segmentação do presente projeto conforme processo legislativo inerente à matéria atenciosamente Prefeitura Municipal de Pedade 15 de setembro de 2021 Geraldo Pinto de Camargo Filho Prefeito Municipal Projeto de Lei nº 53 de 2021 Institui o concurso para incentivo ao contribuinte para pagamento em dia do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU e das outras providências Geraldo Pinto de Camargo Filho Prefeito Municipal de Pedade de Estado de São Paulo no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei Capítulo 1 das disposições gerais Artigo 1º Fica instituído o concurso municipal de incentivo para o pagamento em dia do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU denominado IPTU premiado de piedade Parágrafo único O Poder Executivo Municipal através da Ciccaria Municipal de Finanças fica autorizado a adquirir os bens necessários à realização dos sorteios dos prêmios na forma desta lei Artigo 2º os prêmios disponibilizados pelo município para serem sorteados e as datas da realização dos concursos serão definidos por decreto do Poder Executivo Municipal com ampla divulgação na imprensa local Parágrafo 1º Os prêmios objeto dos sorteios poderão poderá ser pagos em dinheiro através de cartão com vale-compras crédito em telefone celular pré-pago ou outros bens móveis que poderão ser previamente fixados para todo o ano ou serem escolhidos para cada sorteio observando o limite legal dos gastos previstos para o evento anual Parágrafo 2º No caso de sorteio de prêmios nas espécies de vale-compras os prêmios serão pagos em cartões de compras abasquecidos com créditos no valor do montante do prêmio que deverão ser utilizados no prazo de seis meses a contar da data de retirada do vale para compras no comércio fim do qual o cartão será cancelado não podendo contribuir de reclamar qualquer ressarcimento pelo não uso do cartão do período Artigo 3º Para a organização do concurso será nomeado através de portaria uma comissão de administração que deverá contar com no máximo cinco membros e que terão as seguintes atribuições Inciso 1 Dilar pelo cumprimento do disposto nessa lei e seus regulamentos 2 Orientar e dirimir as dúvidas dos participantes do IPT ou premiado de piedade 3 Organizar os eventos de premiação 4 Proceder à notificação do contribuinte para comprovação de sua regularidade perante o físico e retirada do prêmio 5 Homologar o sorteio e divulgar o nome dos premiados no momento da apuração bem como proceder à publicação na imprensa local Artigo 4º Poderão participar do sorteio dos prêmios a que se refere a essa lei todos os contribuintes do Imposto sobre Propriedade Prediar e Territorial Urbano e IPTU e o locatário do imóvel desde que o compromissado ao pagamento do IPTU do imóvel sorteado possuindo mais de um imóvel deverão estar regularmente em dia sendo que no caso dos proprietários e possuidores quaisquer artículos esses deverão estar devidamente escritos no cadastro fiscal do município Parágrafo 1º Tratando-se de locatário esse somente poderá receber o prêmio se provar de estar compromissado ao pagamento do IPTU do imóvel locado através do contrato devidamente assinado com o locador devendo ainda exibir o carnê de IPTU de exercício com as parcelas pagas a se verificar estar aquele em dia com os pagamentos e não existirem débitos de anos anteriores Parágrafo 2º E não havendo disposição contratual ao pagamento do IPTU pelo locatário mesmo que esse o faça o prêmio deverá ser pago ao proprietário do imóvel cujas obrigações deverão ser resolvidas pelas partes sem qualquer responsabilização do município por dano a qualquer das partes e a terceiros Parágrafo 3º Tratando-se de possuidores a qualquer tículo aqueles deverão comprovar sua aposta através do tículo hábil Parágrafo 4º O contribuinte com débito tributário parcelado poderá participar do sorteio e receber o prêmio respectivo desde que comprove estar em dia com o pagamento das parcelas vencidas e, neste caso também deverá comprovar estar em dia com o imposto do ano em curso Parágrafo 5º No caso de contribuinte do IPTU o locatário compromissado contratualmente ao pagamento do IPTU serão pessoas jurídicas o prêmio será pago ao representante geral da empresa mediante a exibição de contrato social e suas alterações com cópias dos documentos do representante que assumirá toda e qualquer responsabilidade civil e criminal pelos seus atos com relação à empresa e a terceiros Artigo 5º Estarão impedidos de participar de sorteios e ao recebimento de qualquer prêmio do concurso proprietários ou possuidores a qualquer artículo e os locatários devidamente compromissados ao pagamento do IPTU que tiverem débitos de IPTU inscritos ou não endividativa ou pendências judiciais relativas a exercícios anteriores Parágrafo 1º Também não fará justo ao recebimento do prêmio contribuinte que não estiver rigorosamente em dia com os pagamentos dos débitos tributários objeto de parcelamento autorizado pelo fisco inclusive com a parcela vencida até o último dia útil do mês anterior a data da realização do sorteio Parágrafo 2º Não poderão participar dos sorteios do concurso 1. Prefeito e vice-prefeito municipal 2. Vereadores 3. Secretários municipais e diretores e 4. Os membros da comissão organizadora do concurso nomeada pelo prefeito Artigo 6º O contribuinte cujo imóvel não esteja devidamente inscrito em seu nome no cadastro imobiliário somente fará justo ao recebimento do prêmio se comprovar a particularidade sobre o imóvel através de documento formal escrito hábil e transferência do bem para o seu nome Artigo 7º Os sorteios para a premiação do IPT ou premiado de piedade acontecerão durante 12 meses de cada exercício fiscal através do resultado da loteria federal Artigo 8º O sorteio de Natal no mês de dezembro de cada ano o número de prêmios e de sorteios poderão ser ampliados observando o limite dos gastos para o ano para o ano com o concurso a critério do Poder Executivo Municipal que indicará a data do sorteio e os prêmios em decreto específico Artigo 9º Para efeito dos prêmios será atribuído pela Prefeitura Municipal de Piedade um número de sorteio para a cara imóvel Artigo 10º Para a apuração dos números sorteados no concurso serão observados os números dos sorteios da loteria federal em sua mesma ordem de classificação do primeiro ao último premiado Parágrafo 1º Extraído os números sorteados pela loteria federal em sua classificação e sendo um número inválido para o concurso será então desprezado sempre um número de cada vez sempre no sentido do valor correspondente a milhar para a dezena até que se contemple um ganhador para o sorteio em espécie Parágrafo 2º Caso não ocorra o sorteio da loteria federal na data do sorteio seja qual for o motivo serão considerados para aquele sorteio números extraídos do próximo sorteio da loteria federal ou o sorteio que distribuir a extração da loteria federal Artigo 11 No caso de se constatar qualquer impedimento ao recebimento do prêmio pelo contribuinte do número sorteado será consignado o prêmio a um número subsequente ao premiado Artigo 12 será admitido a interposição de recursos no prazo de 10 dias contados a partir do seguinte aquele em que se realizou o sorteio dos prêmios Parágrafo único Os recursos deverão ser apreciados pela comissão de administração como parecer da autoridade fazendária que deverá decidir a questão em grau superior não caber no novo recurso na esfera administrativa Artigo 13 Os contribuintes contemplados em quaisquer modalidade de premiação poderão ceder seus nomes direito de imagem e voz de forma gratuita a divulgação publicitária do evento devendo a comissão da administração providenciar os documentos necessários à autorização de sua divulgação Artigo 14 O direito aos prêmios não reclamados prescreve 90 dias da data do evento de entrega dos prêmios Capítulo 2 Dá as condições para recebimento dos prêmios Para receber o prêmio Artigo 15 Para receber o prêmio O contribuinte deverá comprovar sua condição de proprietário de imóvel ou de titular de seu domínio útil ou de possuidor de mesmo Isso é regular perante o cardápio imobiliário municipal com seus dados atualizados e se necessário deverá comprovar sua situação de inadimplência do IPTU até a data do sorteio Artigo 16 Os prêmios são pessoais e intransferíveis sendo entregues ao contribuinte contemplado ou ao seu procurador Constituído por instrumento público ou particular com firma reconhecida que deve ser apresentado no original se o contribuinte ganhador for incapaz deverá o prêmio e o seu representante legal exibindo exibindo o documento que comprove tal condição ou se o contribuinte ganhador for pessoa jurídica receberá o prêmio e o seu representante Artigo 17 Nas situações em que o imóvel estiver em nome do contribuinte falecido e que ainda não tenha sido realizado o processo de inventário ou em que o processo não tenha sido finalizado fará jus a premiação dos herdeiros legais Artigo 18 Nos casos em que o processo de inventário já tenha sido finalizado contudo sem a devida transferência e regularização do cadastro imobiliário municipal o mesmo não fará jus a premiação Artigo 19 No caso do IPTU o sorteado pertencerá mais de um proprietário compromissário ou possuidor deverá ser entregue à comissão organizadora do programa IPTU para o miado declaração assinada por todos os proprietários compromissários ou possuidores elegendo o representante de todos para efeito do sorteio e entrega do prêmio sendo o prêmio entrega a representante eleito e competirá ao mesmo compartilhar o prêmio com os demais coproprietários co-compromissários e co-possuidores Artigo 20 Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo através de decreto Artigo 21 As despesas com execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias constantes no orçamento mediante abertura de crédito adicional especial no corrente exercício Artigo 22 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação Prefeitura Municipal de Pedade 21 de setembro de 2021 Geraldo Pinto de Camargo Filho Prefeito Municipal Procedência Poder Executivo Projeto de Lei número 54 de 2021 Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 4.281 de 8 de abril de 2013 que institui o programa de prorrogação da licença gestante e adotante no âmbito do município de Pedade e das outras providências Senhor Presidente temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa igreja temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa igreja à Câmara Municipal o projeto de lei número 54 de 2021 que tem por objetivo alterar a redação do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 4.281 de 8 de abril de 2013 que dispõe sobre o prazo para requerimento de prorrogação da licença gestante e adotante no âmbito do município de Piedade e das outras providências valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa igreja e a casa legislativa a nossa manifestação de elevada a preço e consideração atenciosamente Geraldo Pinto de Camargo Filho prefeito municipal mensagem ao projeto excelentíssimo senhor presidente nobres vereadores venha através do presente a presença de vossas excelências encaminhar projeto de lei número 54 de 2021 com o intuito de alterar a redação do parágrafo primeiro do artigo segundo da Lei 4.281 de 8 de abril de 2013 a Lei 3.112 de 15 de dezembro de 1999 em sua sessão 7 discorre sobre a licença gestante a adotante e da licença paternidade mais especificamente o artigo 83 assegura a concessão da licença servidora gestante por 120 dias consecutivos sem prejuízo da remuneração posteriormente instituiu-se o programa de prorrogação da licença gestante e adotante no município de Piedade através da Lei 4.281 de 8 de abril de 2013 o parágrafo primeiro do artigo segundo da citada lei fixou que a prorrogação será garantida a servidora que requer o benefício até o final do primeiro mês após o parto ocorre que o período fixado para requerimento da prorrogação é precoce enquanto o servidor está no período puerperal e ou adaptação com a chegada do filho deste modo o prazo em questão mostra-se inadequado considerando a peculiaridade do período razão pela qual busca-se a alteração assim necessária aprovação do presente projeto de lei aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de consideração e apreço a vossa excelência e esqueciva a todos os senhores vereadores prefeitura municipal de Piedade 22 de setembro de 2021 Geraldo Pinto de Camargo Filho prefeito municipal projeto de lei número 54 de 2021 altera a redação do parágrafo primeiro do artigo segundo da lei 4.281 de 8 de abril de 2013 que instituiu o programa de prorrogação da licença gestante adotante no âmbito do município de Piedade e das outras providências Geraldo Pinto de Camargo Filho prefeito municipal de Piedade estado de São Paulo nudo suas atribuições que lhes são conferidas por lei faz saber que a câmara municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga do artigo segundo da lei 4.281 de 8 de abril de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação artigo segundo parágrafo primeiro a prorrogação com duração de 60 dias terá início no dia subsequente ao término da vigência da licença prevista no artigo 83 da lei 3.112 de 15 de dezembro de 1999 e será garantida a servidora que requer o benefício até 90 dias após o parto artigo segundo esta lei entra em vigor na data de sua publicação prefeitura municipal de Piedade 22 de setembro de 2021 geral do Pinto de Camargo filho prefeito municipal procedência poder executivo assunto projeto de lei número 55 de 2021 estima receita e fixa despesa do município de Piedade para exercício de 2022 senhor presidente temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa igreja da Câmara Municipal projeto de lei número 55 de 2021 que estima receita e fixa a despesa do município de Piedade para exercício de 2022 assim solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do inciso 1 do artigo 140 do regimento interno da Câmara Municipal de Piedade valemos do ensejo para renovar a vossa excelência assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa igreja casa legislativa a nossa manifestação de elevada a preço e consideração mensagem orçamentária senhor presidente tenho a honra de submeter por inquérito de vossa excelência a apreciação dessa igreja Câmara Municipal o projeto de lei número 55 de 2021 o qual dispõe sobre orçamento programa para exercício financeiro de 2022 em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal combinado com o artigo 5º da lei de responsabilidade fiscal lei número 101 de 4 de maio de 2000 e da lei 4.320 de 64 observa-se que o projeto de lei de orçamento para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de governo devidamente estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias incluindo as novas exigências da lei de responsabilidade fiscal atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário e das finanças públicas em conformidade com a alteração da codificação das receitas e despesas exigidas na portaria interministerial número 163 de 4 de maio de 2001 ressaltamos que a administração vem cumprindo as exigências estabelecidas nos artigos 18 e 19 e 20 da lei número 101 de 2000 artigo 212 da Constituição Federal e o disposto na emenda constitucional número 29 de 2000 conforme os códigos abaixos receita realizada no exercício de 2020 presente receita realizada no exercício de 2020 receita corrente 135.609.620.31 receita tributária 19.638.816.36 receita de contribuição 1.456.876.76 receita patrimonial 404.004.000 404.934.000 transferências correntes 112.273.753.753.13 outras receitas correntes 1.835.239.49 receitas de capital 2.148.771.4 alienação de bens 50.004.005.000 transferência de capital 712.724.003.701.712.763.64 R$ 9.939,24. Secretaria de Saúde, R$ 37.334.941,64. Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, R$ 942.355,52. Secretaria de Serviços Públicos e Transportes, R$ 17.1122.87,63. Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, R$ 4.172.907,63. Secretaria de Desenvolvimento Social, R$ 3.390.281,10. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, R$ 927.582,50. Total, R$ 124.706.282,68. Despesa Total com Pessoal no Exercício de 2020. Despesa Total, R$ 53.239.410,46. Receita Corrente Líquida, R$ 135.609.620,31. Ou seja, 39,25% da Receita Corrente Líquida. Demonstrativo da Aplicação no Ensino do Exercício de 2020. Receita do Ensino. Receita de Imposto e Transferência. Valor. R$ 83.060.342,99. De mais recursos adicionais. R$ 5.552.224,39. Recursos do Fundeb, mais aplicação financeira. R$ 26.534.156,62. Despesas do Ensino. Total, artigo 212 da Constituição Federal. R$ 20.984.610,06. Ou seja, 25,26%. Despesa com profissionais do Magistério. R$ 19.799.854,34. Ou seja, 74,62%. De mais despesas, 40%. R$ 5.765.536,73. Ou seja, 21,76%. Demonstrativo da Aplicação em Saúde do Exercício de 2020. Receita de Imposto. R$ 83.060.342,99. Despesas com ações e serviços de saúde e impostos. R$ 22.209.015,13,40. Porcentagem aplicada, 26,74%. Por fim, esperando que o referido projeto permita em debate democrático em que os poderes executivo e legislativo é que submetemos a apreciação da proposta orçamentária para o exercício de 2022. Lembrando ainda que o mesmo deverá ser desenvolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Aproveito a oportunidade para reiterar a vossa excelência os protestos de elevada estima e consideração. Prefeitura Municipal de Pedade, 28 de setembro de 2021. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Legenda Adriana Zanotto Projeto de Lei nº 55 de 2021. Estima a receita e fixa a despesa do município de Pedade para exercício de 2022. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal de Pedade, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprove e ele sancione e promulga a seguinte lei. Do orçamento do município. Artigo 1º. O orçamento geral do município de Pedade para exercício de 2022 estima a receita e fixa a despesa em R$ 168.430.000. Dos orçamentos do Poder Executivo e Legislativo. Artigo 2º. O orçamento do Poder Executivo para exercício de 2022 estima a receita em R$ 168.430.000. e fixa a despesa para o Poder Legislativo em R$ 3.180.000. E em R$ 165.250.000 para o Poder Executivo. Parágrafo 1º. A receita da Prefeitura será realizada mediante a recadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital na forma da legislação em vigor, discriminadas nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos. Os valores já foram lidos. Parágrafo 2º. As despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo a classificação institucional, funcional, programática e natureza econômica distribuída da seguinte maneira. Artigo 3º. Os projetos, atividades ou operações especiais priorizados nesta lei com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, operação de crédito, alienação de ativos e outras só serão executados e utilizados a qualquer artículo se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido. Parágrafo 1º. A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, parágrafo 3º da Lei nº 4.320, de 64, será realizada em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da receita e despesa para fim de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme a exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 2º. O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos artigos 8º, 42 e 50, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 4º. Para efeitos desta lei, o Poder Executivo é autorizado a Inciso 1. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente. Parágrafo único. Não onerarão limite previsto no inciso 1 desse artigo os créditos destinados a suprimir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados. Artigo 5º. A presente lei vigorará durante o exercício de 2022, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pedade, 28 de setembro de 2021, Geraldo Pinto de Camargo Firo, Prefeito Municipal. Essa presidência estende por mais 30 minutos para o término da leitura das emendas. Processo Câmara Municipal de Piedade, nº 7.764 de 2021, Projeto de Lei nº 39 de 2021, Autoria Poder Executivo, dispõe sobre instituir a Brigada de Incêndio do Município de Piedade e das outras providências. Emenda nº 31 de 2021, Emenda Substitutiva, Emenda nº 4 do Projeto. Altera a redação do artigo 4º do Projeto de Lei nº 39 de 2021 do Poder Executivo. O artigo 4º do Projeto de Lei terá a seguinte redação. Artigo 4º. Qualquer pessoa maior de idade obedecida aos requisitos desta lei poderá se voluntariar. Todavia, o previsto no artigo 7º aplica-se somente aos servidores públicos do município de Piedade. Justificativa. A presente emenda visa esclarecer um requisito concreto para ser possível ser voluntário. A demais tal emenda visa também adequar o texto para não haver uma possível invasão de competência legislativa da União direito do trabalho. Câmara Municipal de Piedade, Gabinete nº 1, 30 de setembro de 2021, Vande Augusto Rodrigues, Vereador DEM. Processo Câmara Municipal de Piedade, nº 7.703, 2021. Projeto de Lei nº 16 de 2021, Poder Executivo. Dispõe sobre a primeira revisão do Plano Municipal de Saneamento do Serviço de Água e Esgoto do Município de Piedade. Emenda nº 32 de 2021. Emenda aditiva. Emenda nº 3 do Projeto. Inclui o artigo 2º do seu parágrafo único e renumera os demais dispositivos do Projeto de Lei nº 16 do Poder Executivo. O artigo 2º do Projeto de Lei terá a seguinte redação. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo obrigado a apresentar no prazo de dois anos a contar da publicação desta lei o cronograma de obras para abastecimento de água e tratamento de esgoto nos bairros e áreas que necessitarão de métodos isolados de tratamento de água e esgoto. Parágrafo único. O cronograma de obras deverá conter situações emergenciais e mecas de curto, médio e longo prazo. Justificativa. A presente emenda visa adequar o Plano Municipal de Saneamento Básico de Água e Esgoto ao marco regulatório de saneamento básico. de modo que as emendas estabelecidas no marco sejam atendidas e todos os bairros do município recebam implantação de sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto. Câmara Municipal de Piedade Gabinete número 1 30 de setembro de 2021 Vande Augusto Rodrigues Vereador DEM O ofício encontra-se na Secretaria à disposição dos nobres pares. Os projetos e as emendas serão encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa e posteriormente às comissões. Passamos ao intervalo regimental de 10 minutos. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho Presente Alex Pinheiro da Silva Presente Alexandre Pereira Presente Caio César da Silva Martori Presente Jefferson Donizete Cardoso Presente Joacildo Xavier dos Santos Presente José Anésio Xavier Lemes Presente Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva Presente Mauro Vieira Machado Presente Nelson Prestes de Oliveira Presente Nilza Maria dos Santos Godinho Presente Valdinei Aparecido Mariano Franco Presente Vande Augusto Rodrigues Presente Todos os vereadores Presente Passamos a ordem do dia Presidente Coloca o pedido do nobre vereador em votação nominal Os que forem de acordo de sim e os que for contrário que se manifeste Pela ordem Presidente Pode repetir por favor Nobre Edil Emenda número 8 e 9 de 2021 Não seria emenda 1 e 2 Nobre vereador? É que pode ser A primeira e segunda emenda é o PL 16 É porque a emenda no nosso sistema que ela está numerada por ordem Ótimo Entendidos Podemos dar sequência? Sim Peço que a secretária nos faça a chamada por favor Estamos votando a emenda número 1 A Dilson Castanha Sim Alex Pinheiro da Silva Sim Alexandre Pereira Sim Caio César da Silva Martori Sim Jefferson Donizete Cardoso Sim Joacildo Xavier dos Santos Sim José Anésio Xavier Lemes Sim Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva Sim Mauro Vieira Machado Sim Nelson Preces de Oliveira Sim Nilza Maria dos Santos Godinho Sim Valdinei Aparecido Mariano Franco Sim Vande Augusto Rodrigues Sim Requerimento de retirada da emenda número 1 aprovado por unanimidade Passamos ao requerimento número 2 Adilson Castanha Sim Alex Pinheiro da Silva Sim Alexandre Pereira Sim Caio César da Silva Martori Sim Jefferson Donizete Cardoso Sim Joacildo Xavier dos Santos Sim José Anésio Xavier Lemes Sim Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva Sim Mauro Vieira Machado Sim Nelson Preces de Oliveira Sim Nilza Maria dos Santos Godinho Sim Valdinei Aparecido Mariano Franco Sim Vande Augusto Rodrigues Sim Requerimento de retirada da emenda número 2 aprovada por unanimidade Passamos ao projeto de lei número 16 de 2021 com emenda do nobre vereador Vande Augusto Rodrigues Dispõe sobre a primeira revisão do plano municipal de saneamento dos serviços de água e esgoto no nosso município O projeto e a emenda já foram lidos Consulta os nobres para se dispensam a leitura do mesmo Sim 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 Aceito pela maioria Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões O que é isso? É isso? Comissão de Justiça e Redação Essa aqui foi a primeira que saiu e a do Wanda não tem. Parecer de Justiça e Redação Processo 7703 de 2021, Projeto Lei nº 16 de 2021 Autoria da Prefeitura Municipal Dispõe sobre a primeira revisão do Plano Municipal de Saneamento Dos Serviços de Água e Esgoto no Município de Piedade Exposição da matéria O presente projeto apresentado pelo Prefeito Geraldo Pinto de Camargo Filho Tem como objetivo implementar a primeira revisão Do Plano Municipal de Saneamento dos Serviços de Água e Esgoto No Município de Piedade Dois, parecer do relator O projeto de lei em epígrafe Tramita de forma regular nesta casa Tendo sido efetivada a leitura em plenário Emissão de parecer jurídico E realização de audiência pública O projeto de lei É extenso e complexo Por isso demandou um estudo de diversas normas Para emissão do parecer A primeira constatação é o que o projeto trata apenas de água e esgoto Não tratando do saneamento básico como um todo Pois este engloba ainda disposição e destinação final de resíduos sólidos E manejo e drenagem de águas pluviais urbanas Sendo esses dois últimos não tratados no referido projeto de lei O debate com a sociedade civil Foi feito com audiências públicas Requisito cumprido através da audiência realizada em 18 de agosto de 2021 Na sede da Câmara Municipal de Piedade Há pontos importantes a serem analisados no projeto 16-2021 do Executivo No que se refere a metas de ampliação da oferta de serviço de água e esgoto no município de Piedade A Lei Federal 4026-2020 Conhecida como Marco Legal de Saneamento Básico Prevê até 31 de dezembro de 2033 Que os municípios atinjam atendimento de 99% da população com água potável E 90% da população com coleta e tratamento de esgoto Esta é uma meta ambiciosa e necessária Porém de cumprimento desafiador O projeto em análise prevê o 100% de ambos os serviços Mas daquilo que classifica como área atendível Entretanto, ponderamos que o Marco Legal cita o atendimento da população E não de áreas, não da área atendível Devemos observar que existe outro projeto de lei tramitando nesta casa Intimamente ligado ao projeto 16-2021 Que depende de aprovação para também ser aprovado Trata-se do projeto de lei do Executivo nº 14 Que institui o controle social colegiado dos serviços públicos e saneamento básico E o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura de Piedade O Fundo SAIP e da outras providências A criação desse fundo pode ampliar as possibilidades do município Na questão da universalização da oferta e serviço de água potável E coleta tratamento de esgoto de diferentes formas Uma delas é imediata A SESP, Agência Reguladora do Saneamento e Energia do Estado de São Paulo Deliberou que a SABESP deve repassar 4% do tarifário aos fundos municipais Para que sejam aplicadas intervenções em áreas de influência Ou ocupadas predominantemente por população de baixa renda Limpeza, despoluição e canalização de córregos Abertura ou melhoria do viário principal e secundário Vielas, escadarias e congêneres visando a regularização urbanística e fundiária De acendamentos precários e de parcelamentos do solo irregulares Bem como implantação de parques e de outras unidades de conservação necessárias A proteção das condições naturais e da produção de água do município Do reservatório para o amortecimento de picos de cheias De áreas de esporte, de obras, de paisagismo e de áreas de lazer Essas ações possibilitarão a recuperação das nascentes Criação de reservatórios e consequentemente ampliação além das metas estabelecidas Outra possibilidade de criação do fundo Prevê, que o fundo prevê É o recebimento de recursos de outros fundos estaduais e federais Verbas essas que também podem incrementar o aumento dos referidos serviços Entendemos que a lei federal que institui o marco legal atribui uma responsabilidade aos municípios Sem dar a devida contrapartida financeira para o cumprimento dessas metas Motivo pelo qual os representantes municipais e estaduais devem buscar recursos federais Para o cumprimento das metas A criação do fundo municipal é um dos mecanismos de buscar essas metas Por fim, o município ainda precisa apresentar o plano de resíduos sólidos Manejo de águas pluviais para completar efetivamente o plano municipal de saneamento Entendemos que o município está há quase um ano perdendo de receber 4% da tarifa Pela falta de aprovação dos projetos de lei número 14 e 16 O que daria autonomia para realizar diversos investimentos Que já poderiam resultar em maior oferta do serviço Além disso, tramita na Câmara Federal o projeto lei número 1414 de 2021 Tem aqui o endereço eletrônico Que prevê a prorrogação dos prazos para as propostas de universalização e saneamento básico Que sejam feitas até 22 de novembro de 2022 Por esses motivos entendemos que a aprovação do presente projeto Deve ser feita por essa casa de leis e com novas possibilidades financeiras E as metas possam ser cumpridas Conclusão Diante de todo o exposto Entendemos que o presente projeto Deve ser aprovado Para que o município tenha suporte financeiro Para o cumprimento das metas É o parecer Sala das Comissões Em 3 de setembro de 2021 Assinado Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva Caio César da Silva Amartori Relatou Comissão de Finanças e Orçamento Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão Não há objeções do presente projeto de lei Sala das Comissões 23 de setembro de 2021 Joacildo Xavier dos Santos Presidente José Anésio Xavier Limes Vice-Presidente E Alexandre Pereira Membro Comissão de Obras e Serviços Públicos Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão Não há objeções ao presente projeto de lei E deve seguir o seu trâmite nesta casa Somos pela aprovação do projeto de lei Assinado Jefferson Donizete Cardoso Presidente José Anésio Xavier Limes Vice-Presidente E Alex Pinheiro da Silva Membro Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, Turismo e Esporte Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão Não há objeções ao presente projeto de lei Que deve seguir o seu trâmite nesta casa Somos pela aprovação do projeto de lei Assinados Alexandre Pereira Presidente Nilza Maria dos Santos Godinho Vice-Presidente E Valdinei Aparecido Mariano Franco Membro Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão Não há objeções ao presente projeto de lei Que deve seguir o seu trâmite nesta casa Assinado Nelson Prestes de Oliveira Presidente Joacildo Xavier dos Santos Vice-Presidente E só E Mauro Vieira Machado Membro Pronto Coloco em discussão a emenda número 3 Boa noite, senhor presidente Mesa constituída Nobres pares, público que nos acompanha tanto aqui quanto em rede social Servidores aqui da casa Como todos sabem, meu posicionamento já foi demonstrado diversas vezes quanto ao plano E por isso, numa reunião que tivemos aqui, conversamos sobre e chegamos a uma conclusão Que o plano estava capenga, que o plano faltava coisa E a ideia dessa emenda é suprir essa falta de materialidade, essa falta de objeto que tinha no plano No primeiro momento, eu quero destacar que a aprovação dessa emenda visa-se na ilegalidade do plano O plano não atendia as metas do marco regulatório Que muitos, apesar de, ah, pode ser que ele seja revogado, ele não foi E enquanto ele estava agente, precisamos cumpri-lo Então, essa emenda é de extrema importância No primeiro momento, para a legalidade do plano Quero tratar aqui dos bairros, que muitos bairros foram fora Seria injusto nós, vereadores, aprovarmos um plano Sem que todos os bairros fossem contemplados Sem que toda a população tivesse seu tratamento de água e esgoto Em suas residências, nos bairros Aqui há uma pequena lista, que já falei várias vezes Os bairros que foram fora, eram o bairro do Miguel Russo Bairro do Piraporinha Bairro do Piraporão Bairro do Cartesal Muitos bairros Esses são bairros que eu citei agora, são bairros grandes Mas muitos bairros menores, com uma densidade populacional menor Também estavam fora Já tratamos sobre as consequências De não alcançarmos essas metas Podemos ter um corte de repasse de recursos do governo federal Caso a gente não alcance as metas estipuladas no marco regulatório Temos aqui a necessidade dessa emenda, da aprovação dessa emenda Para uma outra questão, que a gente está gastando muito dinheiro com caminhão-pipa Isso demonstra uma falta enorme de planejamento Nós sabemos que todo ano, nessa época do ano Nós temos um período de seca E até agora não foi feito um planejamento Para que a gente consiga chegar nessa época do ano Sem necessitar tanto do caminhão-pipa E todo ano isso só piora Foi o que nós já conversamos aqui Que o nosso presidente falou Esse é um jeitinho que acabou virando a solução E vai ficar de eterno se a gente não aprovar essa emenda Nobres pares É bom a gente frisar Saneamento básico É básico É o mínimo que um ser humano tem que ter É água potável para consumo É o seu esgoto tratado A gente tem que pensar que o esgoto não é só uma questão de saneamento É uma questão de saúde pública É uma questão ecológica É uma questão, se formos pensar, econômica para o nosso município Em um primeiro ponto, que há estudos que já comprovam Que a cada um real que a gente investe em saneamento básico A gente economiza quatro em saúde Mas aqui é uma outra questão que a gente pouco discutiu Por exemplo, o bairro do Miguel Russo O bairro do Miguel Russo tem até ação civil pública Porque lá a água é contaminada Se pararmos para pensar Temos vários produtores Que lavam os seus produtos Com essa água contaminada Pode ser que cedo ou tarde A gente tenha algum problema Que vá ocasionar um problema econômico Essa água Hoje, graças a Deus Ainda não contaminou nossos alimentos Nossos alimentos ainda se mantêm com qualidade Mas e se uma hora continuar dessa forma Contaminarem Para onde vai levar Podemos sofrer embargos Podemos sofrer sanções Podemos ter problemas com outros municípios Que deixarão de comprar do nosso município Podemos ter crises de saúde Conversei com o Éder da Sabesp Num dia que fomos fazer uma visita no bairro do Poço E ele me relatou Quando essa ação civil pública A Sabesp foi intimada a se manifestar nos autos Eles juntaram fotos As crianças com balde Aquelas fotos que a gente vê naquelas Quando a gente está na escola De coisas que a gente acha que só acontecem na África Acontece aqui Criança tendo que andar quilômetros Com balde Para pegar água limpa Porque não tem água limpa Na porta de casa E voltando à emenda Não acho que seja adequado Nós darmos esse prazo de dois anos Porque esse projeto Deveria ter sido atualizado em 2017 O ex-prefeito teve sim muito tempo Ele teve o mandato dele inteiro Para atualizar esse plano Não fez Por negligência Inclusive isso ao meu ver Configura crime de responsabilidade Vez que ele deveria ter Atualizado esse plano Ele não cumpriu Ele não cumpriu o que está disposto em lei Mas a bomba está aqui para a gente resolver Esse plano foi apresentado Em 2019 foi retirado Em 2020 foi reprovado Porque estava mal feito E agora a gente está já em outubro Votando porque Houve também uma omissão Do poder executivo dessa gestão Então Acho sim Que não seria o adequado Darmos dois anos Para estudos Mas infelizmente Nós não temos estudos Passou todo esse tempo E ninguém fez estudo Então Apesar de não ser adequado É razoável que Esse prazo de dois anos Seja observado E Estamos aqui Para fiscalizar E fazer com que O poder executivo Cumpra esse prazo De dois anos Para que daqui dois anos A gente não tenha Que ficar cobrando Para que ele faça Que foi pactuado agora E o que se Deus quiser Será aprovado nesta lei Então peço a aprovação Da emenda E qualquer outra Questão Podemos discutir Na redação final Do projeto Muito obrigado a todos O que agradeço Continua em discussão A emenda Excelentíssimo senhor presidente Desta casa Mesa diretora Constituída Nobres pares Funcionários da casa População aqui presente E população que nos acompanha Pelas redes sociais A discussão Desta emenda Na verdade Ela é central E Crucial Para a aprovação Do projeto de lei Por isso eu vou discutir As consequências Desta emenda E do projeto em si Como o nobre vereador Vani destacou A emenda Que impõe A obrigação Ao poder público Municipal Que é quem tem o dever De apresentar o plano De saneamento básico Impõe esse dever De que Ela Apresente Os estudos Para cumprimento Do Do marco Regulatório De saneamento básico Que é uma lei federal Que como Bem explicado Aí no parecer Determina que até 2033 Nós tenhamos Quase 100% De água E esgoto Tem as metas Lá de 90% E Então Para a população Entender Nós fizemos Cinco reuniões De trabalho Oficiais Fora outras Discussões Que nós tivemos Aqui interno Na casa Nós tivemos Uma audiência Pública Que teve Bastante participação Do público Público Presente aqui Reivindicando Principalmente A questão Da falta De água potável Em suas localidades Eu tenho A observar Que o governo Federal Aprovou O marco Legal de saneamento Básico E impôs Os municípios Que Universalize O Fornecimento De água potável E de esgoto Sem Dar A contrapartida O governo Federal Que mais Arrecada Impostos Dos municípios E dos estados Não dá Contrapartida Que os municípios E os estados Precisam Ele dá Responsabilidade Agora Discutimos Várias vezes Nessa casa Quem impõe Uma condição Dessa Principalmente Sem dar Uma contrapartida Financeira Não conhece A realidade Da maioria Dos municípios Brasileiros Como Piedade Que tem 743 Quilômetros De extensão Quadrados De extensão Territorial Mais de 80 Bairros Adensamentos Populacionais Isolados Longínquos Então A solução Para a gente Para a gente Poder levar Saneamento Básico Para essas Localidades Depende De muito Investimento Um município Como Piedade Por exemplo Não tem Não tem capacidade De fazer Da ação Da ação Também Então O governo Do estado De São Paulo Nós Que moramos Aqui no estado De São Paulo Proporcionamos 422 Bilhões De reais Em impostos Que são Coletados Pelo governo Federal Que nos Devolve Apenas 55 Bilhões Então Como que a gente Vai fazer Esse investimento Como que a gente Vai fazer Se ele não tiver Um aporte Então A gente Discutiu Muito Esse plano Aqui Tentando Encontrar Alternativas É sabido Que os sistemas Isolados Resolverão Em parte O nosso Problema Sejam Ele Feito Pela Iniciativa Privada Através De loteamentos Mas e o que Já existe Agora O plano Ele é Uma problemática No sentido De Garantir Que se leve Água e esgoto Ao que já existe Só que Se a prefeitura De piedade Não fiscalizar Nós vamos ter Cada vez Mais O aumento De demanda Por esses Serviços Porque Que um Parcelamento Irregular Do solo Gera Diversos Problemas Para o município Inclusive Esse Aumento De demanda Desses serviços De água E esgoto Agora Eu pergunto Vocês Por questão Eu sou favorável Através Através da audiência Pública Da discussão Nas comissões É importante Que a gente Aprove Essa emenda Para ter uma garantia Da apresentação Da apresentação Desse estudo Mas É importante A gente ter ciência Que Essa garantia Não adianta Ela estar só no papel Nós temos Que pensar Que Leis Essa emenda Vai integrar Uma lei municipal Não adianta Ela estar só no papel A gente precisa Efetivamente Buscar Como Cumprir isso É isso Que eu estou discutindo A gente discutiu Muito aqui O plano De como Cumprir Uma meta Que hoje Parece inviável Mas que é necessária Então Para a gente Votar Nobre vereador A aprovação Dessa emenda A gente precisa Ter em mente O que ela significa O que ela representa Ela representa Que a prefeitura Vai ter que fazer Estudos Amplos No município Todo Nos 743 Km² Nos mais de 80 Bairros Que ainda não tem Fornecimento De água potável E de saneamento Básico Vai ter que Apresentar Para essa casa O cumprimento Dessas metas Então Permite uma parte Nobre vereador Pois não Só a título De contribuição O total De bairros São 80 E poucos Bairros Não que não tenha Saneamento Em todos Sim É verdade Mas Nós temos Um grande Número Que não Não tem É por isso Que a gente Está aqui discutindo Bairros grandes Como foi citado Aqui Miguel Russo É um deles Então A gente Precisa ter ciência Que a gente Vai cobrar Assim Do poder público Mas a gente Precisa discutir Muito Como criar Essas alternativas Então Obviamente Eu sou favorável A emenda Vou deixar Então Para me aprofundar Mais na discussão Do plano Mas A gente Precisa saber Exatamente Qual a consequência Para que Não se torne Apenas uma lei No papel A gente Precisa Discutir Alternativas Que façam Com que Essa emenda Se torne Executável Viável Era isso Presidente Obrigado Eu que agradeço Continua em discussão A emenda Senhor presidente Mesa constituída Nobres pares Funcionários Dessa casa A população Que nos acompanha Pelo Facebook Uma boa noite A todos Como eu estou distante Quero pedir a permissão Para tirar a máscara Acho que é melhor Em relação A essa emenda Quero parabenizar Ao vereador Que colocou Essa emenda Mas ao mesmo tempo Essa emenda Também me traz Preocupações Como ao final Da fala Do nobre Vereador Caio Para que ela Não fique somente No papel E a gente sabe Que toda Regra Toda regulamentação Ele tem que ter Uma sanção E se Não for cumprido Essa emenda Se não for cumprido Essa obrigação Qual é a sanção Que o executivo Vai ter? Nada Nada Somente cobrança Em cima de cobrança E nada Oficialmente nada Então o que acontece Eu vejo Que é uma lei Importante É uma emenda Importante É Traz a preocupação De Atender O marco legal Traz Mas efetivamente Ela corre Seu risco De ser mais uma lei Que não é cumprida De ser mais uma regra Que não é cumprida Porque o próprio plano Deveria estar cumprindo isso Como bem disse O marco foi em 2020 Teve tempo Para fazer projetos Teve tempo Para fazer levantamentos E quando eu falo isso Pelo seguinte gente Somente por questão De ilustração No mandato passado Fiz um simples requerimento Para levantar Todas as estradas Que mereci Que tinham Condições De receber Denominação E a resposta Foi Que não tinha Condições Suficientes Para levantar Essas informações Agora imagina Um projeto complexo Desse tamanho A dificuldade Que isso vai ter Então Eu vejo A preocupação Eu vejo Que é uma emenda Importante Mas ao mesmo tempo Eu tenho Essa pulga Atrás da orelha Com relação Ao cumprimento Dessa regra Só para citar Como exemplo O plano diretor Ele tem por obrigação De 10 em 10 anos De ser atualizado Em obrigação Em 2016 Ser atualizado Agora que está Chegando aqui Chegou nessa casa Para ser realmente Atualizado E qual é a sanção? Qual é a penalidade? Improbidade administrativa Do prefeito Está aqui Na lei 10 257 de 2001 Lá no artigo 52 Inciso 7 Então Isso que tem penalidade Olha a dificuldade Que está tendo Agora imagina Uma que não tem Penalidade alguma Essa é a minha preocupação Sou favorável Sou favorável Sou favorável A lei A emenda Como eu falei Gostaria de parabenizar Sou favorável A emenda Mas deixo essa preocupação E o vereador Queria parte Sim? O artigo 1º Do decreto Lei 211 de 67 Que depois Foi atualizado Pela Lei de responsabilidade São crimes De responsabilidade Dos prefeitos Municipais Sujeitos ao julgamento Do poder judiciário Independentemente Do pronunciamento Da câmara de vereadores O inciso 14 Traz negar a execução De lei federal Estadual ou municipal Ou deixar de cumprir Ordem judicial Sem dar motivo Da recusa Ou da impossibilidade Por escrita A autoridade competente Ou seja É o nosso papel Como vereador Fiscalizar o cumprimento Desta lei E não havendo Até também O novo vereador Caio falou Não havendo O cumprimento Desta lei Também Tenho medo De que não seja cumprido Mas é exercer O nosso papel De fiscalização E levar A autoridade competente Para o judiciário Para o MP Para o Tribunal de Contas Caso o prefeito Não venha cumprir O prefeito Tem uma obrigação legal De cumprir uma lei Seja ela estadual Federal ou municipal Então é obrigação Dele sim E caso não seja cumprido Devemos levar As autoridades Sim vereador Gostaria De agradecer A contribuição Mas como eu disse Como eu citei Como exemplo A questão Do plano diretor Que até hoje Não foi Existem justificativas As justificativas Muitas vezes Vai postergando Essa questão Então é aí A dificuldade A lei existe Mas muitas vezes Ela não é executada A gente sabe disso A gente tem essa consciência Uma parte mais do favor Sim Se você falou Que em relação Que o vereador Tem que fiscalizar Por que que no mandato Passado Ninguém fiscalizou E está soltando Para a gente Agora Essa parte Porque desde 2016 Estamos em 2021 De lá para cá Inclusive tem alguns Vereadores No segundo mandato Acho que o senhor Não fez nada Em relação a isso O senhor já concluiu Muito bem levantado O novo vereador baiano Mas eu acredito Que o senhor não acompanhou Porque existe O Ministério Público Várias respostas Da Prefeitura Em relação ao Ministério Público Eu como vereador Na época Fiz vários questionamentos Várias falas Em tribuna Em relação A isso Então eu fiz O meu dever De vereador E o Ministério Público Fez o dever dele De fiscalizador também Então existiu sim Eu acho que o senhor Não tinha esse conhecimento Mas em relação A essa emenda específica Eu sou favorável também Eu vim aqui Justamente para Colocar o meu ponto de vista E a minha preocupação Com relação à emenda Eu sou favorável Por quê? Para melhorar o projeto Porque esse projeto É ruim demais Gente A gente sabe muito bem Que não está sendo atendido Muita coisa nesse projeto Muita coisa nesse projeto É isso a minha fala Obrigado Continua em discussão Peço licença Para tirar as máscaras Tirar a máscara Quero Saudar A mesa Constituída Saudar Aos nobres pares Dizer que sou favorável A emenda E ao mesmo tempo Já agradecendo Ao vereador Vande Por nos ouvir Por sentar Por inúmeras reuniões Que tivemos Sempre buscando O melhor Para o nosso município E dentro Da nossa realidade Lógico que todos Sonham com um plano Que atenda 100% Mas na prática Isso É muito difícil De acontecer A emenda É muito oportuna Só tem uma coisa Que faz o município Avançar Chama-se Projetos Sem projeto Não existe emenda Que dê certo Existe até vontade De muitos deputados Ajudar o nosso município Acaba não ajudando Porque nós não temos Projeto E se tratando Da emenda Certamente Com o fundo Com essa arrecadação Com esses 4% Se a atual Administração Investir Em projetos Nós vamos Avançar E muito Nós vamos Avançar E muito É um pontapé Inicial Não quero aqui Criticar ninguém Quem que passou Realmente Faltou lá em 2016 Mas a gente sabe Que nem tudo Se cumpre Tivemos o período Da pandemia Necessita de audiência Pública O mandato passado Não teve oportunidade De fazer Talvez Ficou dificultoso Mas nós estamos aqui Nós fomos eleitos E nós temos que dar O retorno A população E nós temos que Encarar Todas as situações Enfrentar Todas as situações Filtrar ela Da melhor maneira possível Essa casa Tem que fazer isso E é o que nós fizemos Com esse projeto Que chegou A essa emenda Também Retirou duas emendas E concluiu Em uma só Isso verdadeiramente É o trabalho Dessa casa Não adianta A gente se esconder Atrás De um projeto De lei Sabemos Vai impactar Vai agradar uns Desagradar outros Mas nós estamos aqui Para trabalhar Com a verdade Com a realidade E eu confesso E confio No meu trabalho E no trabalho De todos aqui Emenda vai ser Aprovada Projeto Vai ser revisto E nós vamos fazer Cumprir Cabe a nós Se o prefeito Não quiser promulgar A emenda Não tem problema A gente derruba Também Temos essa Projugativa Uma vez Se a emenda Não for aceita Volta a essa casa E essa casa É unânime Para a decisão É poder Inseparado E é isso Que nós vamos fazer Novo vereador Vande Pode ter certeza Não podemos vender Aqui também Uma ilusão Que da noite Para o dia Nós vamos resolver O problema De todos os lugares Não Mas se tivermos Projeto Falo com conhecimento De causa Sistema isolado É uma grande solução E às vezes Funciona melhor Do que O sistema Das autarquias É questão De se organizar É questão De chamar A população De um bairro Que tem dificuldade Com água Falar sobre Essa emenda Falar sobre O plano Alternativo De saneamento E pedir Para que eles Também Nos ajudem A fiscalizar Para que não Aumente As residências Para que não Aumente Os roteamentos Irregulares Só assim Nós vamos Me arrisco Em dizer Dentro de Oito Dez Anos Conseguir Atender As necessidades De hoje Mas se daqui Oito Dez Anos Nós chegarmos Com mais Essa quantia De loteamento Crandestino Irregular Onde Onde As pessoas Vendem Põe o dinheiro No bolso E larga O problema Para nós É sem fim Não tem Marco Regulatório Não tem Plano de saneamento Que dê conta De suprir De suprir As necessidades De Se tratando De loteamento Irregular É o maior Gargalo Que nós temos No nosso Município Não só No nosso Tenho andado Nas cidades Vizinhas Mairin Que são Roque Alumínio Todos Sofrem Com o mesmo Problema Crescimento Desordenado Obrigação Da infraestrutura De quem Vende O loteamento É do empreendedor Não adianta A gente jogar Tudo na costa Da Sabesp Ou querer jogar Tudo na costa Do prefeito Daqui pra frente Nós temos A obrigação De fiscalizar Infelizmente O corpo É insuficiente O corpo técnico É insuficiente E cresce Desordenadamente E a gente Não consegue Alcançar A gente Não consegue Alcançar Não adianta Nós Fazer uma Indicação Fazer um Requerimento Exigir O que não é Um problema Causado Pela administração E nem Pela Sabesp Nós temos Que trabalhar Documentação Que atinja Que chegue A essas pessoas Que fazem Regularmente Que fica Mais difícil Cumprir O pleno Muito bem Apontado Pelo nobre Vereador Caio Governo Federal Cria lei Mas cria lei Inexequível Pra nossa Realidade Não manda Um carro Não manda Um fiscal Não manda Nada pra ajudar Como que ele quer Que universalize Dessa forma Não existe Essa possibilidade Então nós Demonstramos Que A discussão Desse plano A vontade De aprovar ele Da melhor maneira Possível Assim como eu sei Que é do Maurinho Porque está aí Alguns mandatos E a cobrança Da população É muito grande Pra ele atravessar O bairro dele Eu me arrisco A dizer que todo mês O reclama A ver se vai chegar água E ele vai cobrar De quem Ele vai cobrar Da autarquia Que está aqui Nós vamos cobrar Do prefeito Mas a coisa Tem que Tomar uma proporção Maior Onde quem Cria o marco Regulatório Ele tem Por obrigação De ajudar Os municípios A cumprir Com isso Vamos sim Fazer a nossa parte Essa emenda Vai dar muito Certo Me arrisco Em dizer Que no próximo ano Nós estamos Comemorando aqui Algum projeto Nesse sentido De estudos De levantamento Né Concordo Que é difícil Até às vezes Pela estrada Mas Eu Conheço No mínimo Conheço No mínimo 20 pontos Do nosso município Que necessita De água e esgoto Se a gente Relacionar E levar As demandas Já ajudem muito Se o prefeito Investir em um técnico Para fazer isso A coisa anda A coisa caminha Os nomes São fáceis De citar Dos piores lugares Do município Com dificuldade De água Então esse desenho A gente tem Hoje A tecnologia É super avançada Para saber Se naquele solo Tem água Se não tem Né Então a gente tem Facilidades E a gente tem Que caminhar Nesse sentido Aí sim Nós estamos fazendo Falando De uma realidade Possível de acontecer Né A gente exigir sim O direito Que é de todos De água Tratada E o esgoto Coletado Mas com Projetos Como vamos Fazer isso Citar como exemplo O Murumbi Um dos bairros Mais nobres De São Paulo O esgoto É coletado Através de fossa Eu trabalho Com aprovação De empreendimentos Três, quatro Empreendimentos Aprovado pela CETESB Graproab Meio Ambiente Com biodigestor Sistema Alternativo Abastecimento De água Através De poço Artesiano Então isso Mostra Que é possível Um sistema Isolado E se nós Tivermos Projetos Tenho certeza Que muitos Deputados Vão abraçar Essas causas ONGs Vão abraçar Essa causa Como já foi Caso no Miguel Russo Já teve Movimento Pelo Rotary É só a gente Dar as mãos Aí sim A gente torna Tudo isso Possível Obrigado Continua Em discussão Senhor presidente Dispenso aí A mesa Constituída Esse projeto Essa Essa emenda Do Andinha É logicamente Que Que é um Uma emenda Mais Que vai ficar No município Porque A gente sabe Que Você já imaginou Você levar uma água Lá na Por exemplo Na Cachoeira da Fumaça Né Sabe até quando Que vai sair Isso daí Nunca Então É uma emenda Que nós vamos aprovar E tem que ser aprovada Logicamente E Questão Questão De De prefeito Que vai Vai ter O seu Né Do jeito que falaram aqui Como é que é O prefeito Vai 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 É Exatamente Isso daí Não adianta nada Porque Foi mandado Foi questionado Muita vez E não se deu em nada Né E agora O vereador Baiano Ele está aí Hoje ele está aí Ele questionou Da vez passada E ele está ali hoje Então O senhor Vai ter muito trabalho Para Para questionar Isso daí Viu vereador Então Vamos ver se o senhor Vai fazer alguma coisa Também Porque Nós fizemos Tentamos E não conseguimos Vamos ver se o senhor Vai conseguir Daí o senhor Pode Questionar Uma parte Não Encerrou a fala Não pode mais Continua em discussão A emenda Excelentíssimo presidente Mesa constituída Nobres pares Presentes Funcionários E os que nos ouvem Né Via A mídia digital Uma boa noite A todos Essa emenda Demonstra O resultado Do diálogo Do grau De responsabilidade Desta casa E dos entes Que compõem As grandes decisões Do município A Sabesp Tem a concessão O poder executivo Executa E nós estamos aqui Para avaliar Exatamente Essa função Legislativa E fiscalizadora A discussão Levantada pelo Nobre vereador Vande Foi de extrema Importância Mas ao mesmo tempo Nós temos que levar Em consideração As características Da nossa cidade Sim O nobre vereador Nelson tem razão Como atingiram Os bairros Mais de Distantes A 30 quilômetros Da sede Teremos água Tratada Para isso Teremos Como levar Como fazer Levar tubulação Não teremos E como disse Também O nosso Vereador Tirso Não é culpa De um De outro Todos Querem fazer O melhor Mas nós temos Que pensar Nas possibilidades Daí A emenda Que vai traçar Metas Vai fazer Um plano Um estudo Vai fazer Biodigestor Vai Furar Um poço Artesiano Vai Vai levar Uma outra Alternativa Porque as alternativas Existem As alternativas Serão analisadas Mas tem que ter Um estudo Se não tiver Esse estudo Não adianta A gente falar Assim Olha lá Para o bairro X Nós vamos Fazer tal coisa Vamos ver Quantos poços Foram furados No Miguel Russo Quantos poços Foram furados No Sarapu E dos Antunes Quantos poços Foram Quantas tentativas Foram Feitas Para levar Água No bairro Dos Correias Isso significa Que sim Buscamos Um prefeito Outro Aqui Acolá Todos buscaram Junto com a Sabesp Porque a Sabesp Também demonstrou Credibilidade E responsabilidade Esse plano Fala de áreas Atingíveis E aí Vem A questão Dos Do fundo E a importância De ter projetos Porque 4% De toda Arrecadação Da Sabesp No mínimo 4% Porque nós podemos Correr atrás Emendas Outras alternativas Não é Esse fundo Ele será composto Com 4% No mínimo 4% No mínimo Da arrecadação Da Sabesp Que vai ser Depositado E aí E aí A questão Dos projetos Dos estudos Resultado Dos estudos Onde Esses Valores Onde Que eles serão Ocupados Pode ser Uma parte nobre Pois não Sobre esse 4% Que a senhora Está falando Eu gostaria Saber Se ele Vem Desde 2016 Não É agora Que foi lançado Não É agora Eu não sei Exatamente a data Para dizer bem É verdade Não é Desde 2016 A regulamentação Da Arcesp É de maio De 2019 Ela poderia Já estar em vigência A partir de 2020 Mas nós precisamos Do plano Aprovado Desse estudo Para depois Esses 4% Então nós estamos Perdendo Sim Então é sobre isso Que eu queria chegar Por que que não aprovaram Então assim que foi Regulamentado Vamos dizer De 2019 Pela ordem Está virando discussão Na verdade É Um bate-boca Vamos Vamos se manter Na ordem Da linha Da emenda Senão fica difícil Para a gente tocar Sessão Olha Nesse momento Eu só posso dizer Que o plano O plano Esse plano De saneamento De água Esgoto Realmente já passou Por essa casa Mas não tinha tido A discussão A questão Da audiência Pública E aconteceu Ele tem problemas Ele não é Um plano completo Não é Mas a gente tem Que pensar No benefício E essa emenda Com estudo O que vamos fazer No bairro Do Piraporão O que nós vamos fazer No bairro Aqui do Barreiro O que nós vamos fazer Lá no bairro Do Sarapu e dos Antunes O que nós vamos fazer Esse plano E espero Espero sim Cobrar Espero sim Que todos Façamos a nossa Grande obrigação Que é fiscalizar E Agradeço Obrigada Presidente Eu que agradeço Continua em discussão A emenda Não havendo Vereador Para discutir Coloco Em votação Emenda Número 3 Aprovada Por unanimidade Coloco em discussão O projeto Senhor presidente Novos vereadores Vereadoras População presente Funcionais dessa casa Crescendo a internet Boa noite a todos A respeito do projeto Presidente Meu voto É sim E E dizer que O projeto é muito Claro E dizer que São áreas Atingíveis Infelizmente Foi Divulgado Que seria Um projeto Que não ia atender A todos Os Bairros Anterior Antes da emenda Mas não acredito Nisso Presidente Acredito que Igual o senhor Colocou aqui E outros nobres Vereadores Também colocaram Que o projeto Tendo o projeto Né Do Da expansão Nós Tendo esse projeto Em mãos Peço aqui Ao nobre Ao nosso prefeito Que Que monte essa equipe De projetos Aí Nós estamos à disposição Para correr atrás De investimento Para o nosso município E ajudar o município A crescer Para que a água Possa chegar Na casa Do nosso município E a rede de esgoto Também E é esse Nosso papel De estar Correndo atrás E E dizer que Esses 4% Vai ajudar muito O nosso município Vai ser um norte Aí para estar Trabalhando E Quero dizer também Deixar claro Nosso município Que estão em casa Assistindo Que Nunca a gente foi Contra Ao projeto Para que a água Não chegasse Na sua casa Nem a rede de esgoto Também Tá Sempre fui a favor Disso Luto por isso E trabalho por isso Sabemos que temos Vários empecilhos Mas trabalhamos Para que você Possa receber Aquilo que você merece Aquilo que é direito O seu E quero dizer também Que nós Trabalhamos sim Na gestão passada E por isso Que nós fomos reeleitos Se nós tivéssemos Trabalhados Não estaremos aqui Novamente Trabalhando Para essas pessoas Maravilhosas Que são nossos munícipes Essa é a minha fala Presidente Obrigado Eu que agradeço O projeto Continua em discussão Presidente Peço dispensa Das formalidades Regimentais E Enfim Agora vamos discutir O plano em si A minha intenção Era aproveitar Os 10 minutos Da discussão Da emenda Que está relacionada Ao projeto Para Para a gente poder Demonstrar Para a população Tudo que envolve O projeto Mas Como não Consegui Falar tudo Sobre Estou aqui Para discutir O projeto em si Que é o plano Municipal De água E esgoto Para a gente Poder avançar É necessário A gente Ter em mente O que a gente Já discutiu Aqui Será Que o município De piedade Até 2033 Não vai ter Nenhum Parcelamento Irregular De solo Mais É essa Pergunta Que eu deixo Aqui Porque Apresentar Um plano Ainda Que ele Fosse É Adequado Ao marco Legal De saneamento Que cumprisse As metas Para que Essas metas Fossem Cumpridas A gente Não poderia Ter mais Nenhum Parcelamento Irregular Do solo Porque se Hoje nós Temos Hipoteticamente Vamos supor Aqui 5 mil Residências Para serem Atendidas Que ainda Não estão Atendidas 5 mil Residências Para serem Atendidas Até 2033 Isso Significa Que Nós não Poderíamos Ter Nenhum Parcelamento Irregular De solo Porque Cada Parcelamento Irregular De solo Aumenta A demanda E Essa demanda Esse aumento De demanda Não vai Estar previsto No plano Que o plano Está sendo Aprovado Existe A revisão Para isso Existe A revisão Ok Perfeito Só Que O novo Marco Diz que Essa revisão Tem que ser Feita Após 10 anos Né Então Daqui 10 anos Nós vamos Ter que Fazer Uma nova Revisão E aí Eu pergunto E se A água Acabar Nosso Consumo Desenfreado Sem Planejamento Sem Sustentabilidade Nós vimos Aí Período De estiagem Maior Os poços Secando Ou seja A população Que não é Atendida Pela área Da Sabesp Que tem Como alternativa Os seus Poços Eles acabaram Secando Também Porque A água Não está Sendo aproveitada Em sua Plenitude Nós temos Um fornecimento Que praticamente Não é Utilizado Aqui Que é a água Da chuva Então eu insisto Nós temos Que criar Mecanismo Para que as Pessoas Coletem A água Da chuva Para utilizar Para diversos Fins Porque a água Que nós recebemos Na nossa casa Tratada Pela Sabesp Vocês sabem Ela não é Só para beber As pessoas Usam Para diversos Fins Para o próprio Saneamento Esgoto Utilizam Para rega De jardim Para limpar Suas Casas Então Essa água Coletada Da chuva Ela pode Ser usada Para diversos Fins E a gente Utiliza a água Tratada Da Sabesp Para consumo Isso diminuiria Muito Se nós Temos 14 mil Residências Em piedade Imaginem As 14 mil Residências Coletando A água Da chuva E diminuindo A demanda Que nós temos Que tirar Dos rios Então A discussão Desse plano Ela não pode Se esvaziar Com a aprovação Dele A discussão Do fornecimento De água E Tratamento De esgoto De esgoto Em piedade Ela tem Que continuar Porque Está mais Do que provado Que esse modelo Que nós temos Hoje Não funciona Não funciona Prova disso É que A gente Não tem Previsão Orçamentária Para atingir 100% Das casas No município De piedade Então A gente Precisa Discutir E ainda Que a gente Tivesse dinheiro Eu insisto Nesse ponto Ainda Que a gente Tivesse dinheiro Vamos levar A água Para 100% Das casas Água Tratada Da Sabesp Que hoje Utiliza Dos nossos Rios E Córregos Ela retira A água Trata E envia Para as casas Se nós Tivéssemos Dinheiro Para que a Sabesp Ampliasse Para todo o município Da onde Vem a água Se a gente Só consome Nós não temos Reservatórios Nós Retiramos Apenas de rios E córregos Que Não conseguem Acumular água No período de estiagem Eles secam Muito mais rápido Que as represas E nem as represas Estão suportando O período de estiagem Prova disso É a Itupararanga Que está É deprimente Ver como está Uma represa linda Como a Itupararanga Hoje Então a gente Precisa Criar Formas Sustentáveis As pessoas Precisam Coletar Criar-se A cultura Para isso Precisa ter Investimento Dos governos Federal Estadual E municipal Para que as pessoas Entendam a importância De coletar Para abrir a água Da chuva Permite uma parte? Pouquíssima gente Claro Por favor Conscientização Para mim Não tem outra saída Educação Não tem decreto Não tem lei Não tem nada Que faça Conscientização Do uso Sustentável Do uso Consciente Da preservação De rios Preservação De nascentes Vem pela educação É isso E a gente Não vai fazer Simplesmente Olha Tem que coletar Tem que fazer Tem que Usar técnicas Adequadas Sair da educação Só isso Perfeito Eu concordo Quando eu digo É A gente criar Essa estrutura Eu digo Principalmente Os governos Não financiam Cisternas Em áreas Do nordeste Por exemplo Por que não Financiar Para todo Cidadão Brasileiro Esse O ponto Central Financiar Ou subsidiar Sem custo Porque é Um investimento Que vai Diminuir Os custos Do fornecimento De água Para o poder Público Ou então Na pior Das hipóteses Empréstimo A juros Baixos Para que as pessoas Possam criar Esses sistemas Para que os Agricultores Possam criar Esses sistemas Porque O fornecimento De água Não passa Só pelo Abastecimento Humano Passa pela Agricultura Passa pela Indústria Passa pelo Comércio É muito Complexo E nós Precisamos Discutir A sustentabilidade Porque o modelo Que nós temos Hoje Não funciona Está provado Nós estamos Exaurindo Os nossos Corpos D'água Sem conseguir Atingir A todos O Rio Pirapora Quase secou Agora Nós estamos Pegando O Rio Sarapuí E o contingente Enorme De pessoas Aqui no município De Piedade Que não tem Água Quer dizer A gente usa 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 Não é Suficiente E tem Um grupo Enorme De famílias Que não tem Água Então A gente Precisa Parar E repensar E reconhecer Que esse modelo Atual Não funciona A gente Precisa De múltiplas Soluções Porque Senão Uma hora A água Vai acabar É muito Nítido Isso E daí Não adianta A gente Ficar discutindo Que a obrigação De XYZ Do governo Federal Do governo Do estado Do governo Do município Da Sabesp Não adianta A gente Ficar discutindo Porque a hora Que a água Acabar Não adianta Discutir Culpado Todos nós Vamos ser Atingidos É por isso Que nós Precisamos Discutir Muito Isso Nós perdemos Aqui Durante um ano Os 4% Que pelos cálculos Daria aproximadamente 400 mil reais Que já poderiam ter sido Investidos no município É óbvio É óbvio Que isso Foi Por não ter sido Aprovado A nossa procuradora Jurídica Entendeu Sabiamente Que Os projetos Estão Interligados Criação do fundo E aprovação do plano E aí E aí A gente Perdeu Porque Essa casa Queria exigir mais E o fruto Dessa Exigência É essa emenda Que foi discutida Em conjunto Aqui Apresentada Pelo vereador Vande Foi um consenso Da casa Junto Com o executivo A gente Que quer Sempre mais Nosso papel Aqui É defender A população E nós estamos Fazendo isso Mas a gente Tem que analisar Sobre todos os aspectos A gente tem que analisar Que possibilitar Eu estou fazendo Um projeto Para conseguir Verba do governo Do estado Para Saneamento básico Mas a gente Precisa ter um fundo A gente precisa Captar dinheiro De outros fundos Então a gente Precisa observar Todos os pontos Para a gente Poder avançar Então a gente Aprova esse projeto Hoje Mas com a certeza Que nós vamos Continuar discutindo Exigindo E buscando soluções Obrigado Presidente Eu que agradeço O projeto Continua em discussão Boa noite Senhor presidente Peço dispensa Dos cumprimentos Regimentais Quero trazer Alguns pontos Aqui que ainda Não foram trazidos E primeiramente Só para a gente Delimitar uma questão Que foi falada Pelo nosso Nobre colega Camarão E pela nossa Nobre colega Vicentina Alguns pontos São realmente Muito complicados Para que a gente Consiga levar água Ou fazer o tratamento E é justamente Por isso Que na emenda A emenda Trata de métodos Isolados Quem tem lá Expresso Métodos isolados Aqui só para a gente Ter uma Uma noção Uma pesquisa Rápida na internet Um biodigestor Que atende Até 75 famílias Então custou De 135 mil Ou seja Não é um custo Tão elevado Quanto se pensa É caro Fazer extensão É muito caro Fazer extensão Mas métodos isolados Como já foi dito Pelo nosso presidente Muito bem disso Porque ele é um cara Que tem conhecimento Na área É muito mais barato Fazermos métodos isolados Também como foi dito Pelo nosso nobre colega Vereador Caio Maitori A próxima atualização Do plano Agora é em 10 anos A lei Anteriormente Até 2020 E a cada 4 anos Esse plano Tinha que ser atualizado Houve uma atualização Legislativa Que esse plano Agora pode ser atualizado Até 10 anos Ou seja Se o plano Tinha que ser atualizado Até 4 E está sendo feito Com 4 de atraso Como é que a gente Isso é uma crítica Que eu ainda faço O plano da Sabesp Quando foi questionado Em caso de escassez Hídrica Que já foi falado aqui Precisamos preservar O plano não apresenta Nem pela parte da Sabesp Nem pela parte do município Quando no plano da Sabesp Acaso um plano de recuperação Um plano de recuperação de nascentes Outra coisa que me preocupou Foi falado aqui Que foi dito Que bairros Não receberiam É Tem uma frase No direito Que a gente fala Que não está nos altos Não está no mundo Se não está no papel A gente não pode Presupor que vai ser cumprido Até porque O que estava no papel No plano de 2013 Não foi cumprido O bairro do Miguel Russo Era para ter recebido Tratamento de esgoto Até ano passado E não foi O bairro do Piraporinha Era para ter recebido água E não recebeu Esgoto, perdão Há vários bairros Que estavam no plano de 2013 E não foi cumprido Penso que estão fora Aí me causa uma outra Uma outra coisa Que a gente precisa ponderar aqui Nessa Nessa sessão E nessa votação É que qualquer alteração Em convênio Em lei Deve ser comunicada Pelo menos Comunicada a essa Câmara Diversas vezes O plano municipal De saneamento básico Sofreu alterações E não houve comunicação A Câmara O prefeito Simplesmente Trocou o bairro Que ia receber água Para mandar para outro E nunca Sequer comunicou A Câmara A lei de licitação Manda que comunique Aqui Só para a gente voltar Nessa questão Do Do que não está Nos autos Não está no mundo Foi feito Se a gente fizer Uma pesquisa rápida No SAP L De 2017 Tem 57 indicações Solicitando abastecimento De água E tratamento De esgoto Só Esse ano São 14 indicações E 4 requerimentos O método O caminho Para a gente conseguir Água e esgoto Não é por indicação E por requerimento O método É por esse plano É nesse plano Que a gente vai garantir Água e a gente vai garantir Esgoto Para os bairros Para a totalidade Do município Muitos bairros Na verdade Muitos não A maioria Quase 100% Porque eu dei uma olhada Rápida ali Alguns bairros Estão sim no plano Bairros que foram feitas Indicações estão no plano Mas a grande maioria Não está Como é que a gente Aprova um plano Que não põe os bairros E a gente faz indicação Pedindo água Naquele bairro Ficou fora do plano Então Realmente Foi dito Foi dito por mim Que os bairros Que estavam fora Não teriam abastecimento De água E não teriam tratamento De esgoto Podem até ter Poderiam até ter Mas não seriam Da forma adequada E estariam correndo Um risco enorme De não ter Porque como a gente A gente sabe A lei tem que ser cumprida E ninguém é obrigado A fazer nada Que não está na lei A Constituição fala Você não é obrigado A cumprir nada Que não esteja expresso Em lei Se não está na lei Como é que a gente Vai obrigar Que o prefeito cumpra Como é que a gente Vai obrigar Que o prefeito Leve água Num bairro Porque ele prometeu Em campanha Como é que a gente Vai obrigar Essa BESP Levar água Porque o governador Prometeu que estender Rede de água E desvoto A gente tem que cobrar O que está no papel A gente não cobra promessa Quem cobra promessa Independente da religião De cada um Eu não sei O que cada um acredita Aqui pós-morte Mas é pós-morte Aí sim Alguém vai cobrar Nossas promessas Não cumpridas A gente cumpre O que está no papel A gente A gente pode Obrigar A gente pode fiscalizar A gente pode questionar O que está no papel Que é promessa não Aqui eu estou com o projeto Eu faria a leitura Mas não tem porquê Eu fazer a leitura Da tabela Dos bairros Mas só para a gente Ter noção Aqui são muito poucos Bairros Que estão previstos Nesse plano Só uma Outra questão Foi falado também Pelo nobre vereador Caio Questão de investimento A gente leu hoje O LOA Que é a lei Orçamentária anual Na classificação Por função Não há previsto Para 2022 Mesmo após Toda essa encrenca Que a gente está arrumando aqui Não tem previsão Para investimento Por parte do município Em saneamento básico No ano que vem Se você pegar A classificação Por função Não tem Pode até ser Que ele fale Que depois O que está determinado ali Como urbanismo Tem uma ramificação Para saneamento Mas não tem nada Expresso para saneamento básico Há questões de financiamento O BNDES Tem um programa Que ele faz empréstimo A custo muito baixo Salvo engano É 3% ao ano Isso Não sei se tem alguém Que seja bom de matemática Vai dar 0 ponto Alguma coisa por mês É uma taxa de juros Muito baixa Então tem como A gente conseguir recurso Isso para pagar Em 20, 30 anos Só que a gente não pode É empurrar esse plano Com a barriga A gente deixar para depois Para que o próximo prefeito Resolva Para que a próxima Câmara Tenha que fiscalizar Então é justamente por isso Que foi muito importante A aprovação dessa emenda E é justamente por isso Que é muito importante A discussão desse projeto É justamente por isso Que é muito importante Que a população saiba O que está E o que não está Dentro do plano Porque amanhã ou depois A população vai vir Cobrar a gente A população bate na nossa porta A população liga para a gente Pedindo caminhão pipa Pedindo água Alegando que a frente da casa Está com cheiro Está com mau cheiro Por conta de esgoto Despejado a céu aberto E como é que a gente Vai responder alguma coisa Se a gente vota Um plano capenga Até o Camarão Usou isso na votação Em 2020 Ele subiu aqui E ele falou Que não existe A gente aprovar Uma coisa que está Meio bom A gente não aprova O que é bom Não tem coisa Meio boa Meio ruim E aqui faço Do nobre vereador Camarão As palavras dele Como minhas O plano é capenga E só com essa emenda A gente vai resolver Com a emenda Já que eu Dá a entender Que estou discutindo a emenda Mas na verdade A minha maior Preocupação aqui É que haja um entendimento De que o plano Estava bom Antes da emenda E de que Eu falei alguma coisa Em algum momento Talvez seja Tem matéria de explicação Pessoal isso Que eu usei em algum momento Eu falei em algum momento Que o bairro não ia ter água E realmente não ia Eu não menti Em momento algum E não é mentira Se a gente pegar o plano Está aqui O plano de trabalho Tabela 12 Essa BESP está ali Então Hoje Sou favorável a esse plano Em razão da aprovação Da emenda E Novamente Vou frisar Devemos fiscalizar O poder executivo Devemos fiscalizar Que seja apresentado Os projetos E devemos fiscalizar Que seja cumprido o projeto Porque Esse prazo de dois anos Não é só para os projetos É para o projeto E para a apresentação Do plano de trabalho De quando ele vai levar Água e esgoto Aos bairros Seja se ele vai resolver Interligar com a rede Ou se ele vai tentar Um meio alternativo Muito obrigado a todos Eu que agradeço Continuem discussão Ney Excelentíssima mesa constituída Nobres pares Imprensa População Que nos acompanha Estamos aqui Para discutir E votar A revisão Do plano Todos Têm seus Argumentos E digo que Todos eles São válidos E eu procuro Procuro ser muito justo Em se tratando Da vida pública Porque não é tão Simples assim A gente Colocar tudo Que a gente tem Em mente No papel E ele funcionar Verdadeiramente É Acho muito justo E vou fazer Defender os vereadores Da legislatura Passada Em se tratando Desse plano Não é só cobrar Que não foi aprovado Que não foi Cobrado Do prefeito Há de se discutir Que iniciou Uma grande obra No município No governo passado E no qual Essa câmara Alguns dessa câmara Estavam naquela Legislatura E certamente Fizeram parte Da discussão Que é a transposição Do rio Sarapuí Uma grande obra Se não fosse Essa obra Nós estaríamos Como algumas Cidades vizinhas Sem água Por dias Temos cidades Vizinhas aqui Seis dias Sete dias Oito dias Sem uma gota De água Na torneira Essa obra Iniciou No mandato passado O prefeito Geraldinho Está aí Dando continuidade Nela Porque a gente Sabe Ela não Conseguiu se concluir No mandato passado E ele deu Continuidade Hoje fizemos O percurso Na companhia Da nobre vereadora Maria Vicentina E do prefeito A gente Andou o trajeto Onde essa Tubulação Está passando Gente É que a tecnologia E o ser humano Bem intencionado Ele não tem Limites Porque você Imaginar Que uma motobomba Arranca a água Do rio Sarapuí E joga Na captação Da Sabesp Mais de 10 quilômetros Mais de 10 quilômetros 12 quilômetros Como o novo Vereador Está falando Existe lá Motobomba De reserva Existe lá Gerador De reserva Porque se cair A energia Da eletro Aquela Motobomba Não pode Parar Então É inegável Que é uma Grande obra E não Estava No plano Como não Estava Quando nós Aprovamos O projeto De lei Que foi A promulgação Do contrato Com a Sabesp No governo Na qual era Prefeita Hoje a vereadora Maria Vicentina Foi um dos primeiros Atos dela Como prefeita Nunca esqueço Nunca esqueço Isso Participamos Dessa discussão E lá não se falava Tanto Da crise Hídrica Também Quero dizer Quero dizer que Quando iniciei O projeto Dessa construção Da câmara Não estava Nessa situação Porque já se Fazem mais de Dez anos Já foi pensado Em captação Da água De chuva Né Esse prédio Graças a Deus É adequado A esse sistema Temos ali Possibilidade De usar ele Para lavar Para limpar Caso Deus me livre Nesse sítio Um incêndio Sistema do bombeiro Interligado a ele Né Um grande telhado Onde a água É aproveitada Por isso Que eu falo A emenda Muito oportuna Discutimos muito Né O Vandinho sabe disso Acho que eu tenho a liberdade De falar Até mesmo na forma De colocar a emenda Ele estava um pouco Preocupado Se teria apoio Eu falei Vereador Tenho certeza Que todos os vereadores Assinam com você Porque Sem projeto Impossível Tendo projeto Tudo se torna Possível Até o que a gente Não enxerga Os lugares mais longe Mas existem sim Possibilidades O nosso município Tem uma qualidade Incrível Da água Temos mais de 10 Mineradoras Dentro do município Com 4 Em pleno funcionamento Vendendo água Para o Brasil inteiro E nós Estamos sofrendo Com a questão da água Isso é o que? Projeto Planejamento Direcionamento E não adianta Achar culpado Nós temos que achar A solução Nós estamos aqui Para isso E é por isso Que nós vamos Aprovar esse projeto E nada impede De amanhã Pela manhã Qualquer um De nós Vereador Ligar na superintendência Da Sabesp Marcar uma audiência Marcar uma reunião E ir lá E cobrar A necessidade Nada impede Isso Não significa Que só daqui 10 anos Nós vamos falar Em saneamento De novo Muito pelo contrário Agora Vai forçar A Sabesp A aumentar As ligações De água Porque quer ou não Ela vai ser onerada Em 4% líquido Do seu orçamento Esse 4% Vai vir para os cofres Públicos E nós Vamos distribuir Você acha Que ela não vai Querer acelerar E recuperar Esses 4% Será Que tem Do estado Líquido De arrecadação Da Sabesp De lucro 4% Não me aprofundei A isso Mas a margem É muito pouca Pela realidade Do nosso município É que é um sistema De verbas cruzadas Vai para um caixa só E o investimento Sai para onde Ela é dona Da concessão Por isso Nós vemos Essas obras Temos ali Uma estação De tratamento De esgoto Que também Veio do governo Do estado Há alguns anos Um imenso Investimento De direito Tudo isso que eu estou falando Direito da população Mas a gente Não pode esquecer Vila Moraes Está sendo feito E inúmeros outros lugares Então A gente tem que admitir Que Lógico Que não é o ideal Mas dentro Da realidade Do Brasil Em que vivemos Ainda nós estamos Bem na frente Que muitos lugares E é para isso Que nós temos Que aprovar O plano E é para isso Que nós temos Também Que cobrar E é para isso Que nós temos Que mostrar Que temos sim Capacidade De indicar Sistemas alternativos Seja através De campanha Nas escolas De orientação De sistemas Isolados Né Antigamente Um homem De visão Ele procurava Um terreno Para fazer uma casa Onde tinha água Onde tinha Uma nascente Muitas vezes E existem Alguns bairros Que ainda Uma mangueira De uma polegada Serve 50, 60 Residências Isso nada mais É do que Um sistema alternativo O homem Do campo Ele sabe Viver Ele cria Mecanismos Para viver Infelizmente Os grandes Centros São os maiores Culpados Da questão Poluição Que é o grande Gargalo Garrafa Pet Sofá Tudo que você Pensar Está à margem Do Rio Do Rio Pirapora Lixo A captação Foi citada Aqui pelo Nobre Vereador Vande A água Do Miguel Russo Né A contaminação Da água Do Miguel Russo Mas eu tive O desprazer Né E uma das coisas Que tem que voltar Que é a limpeza Do Rio Pirapora Nós na limpeza Do Rio Pirapora Tudo que você Pensar De recipiente Encontrávamos E encontra Até hoje Né O Rio Baixou Ali na altura Da Vila Maria Tem um sofá Jogado E vai ver A quantidade De lixo E garrafa Pet Que está lá Com o ser humano Que tem esse tipo De atitudes Nós temos que Trabalhar duas Três vezes Porque nós temos Que fazer a nossa Parte E fazer a desses Que não tem Conscientização Muito obrigado Continua em discussão O projeto Peço licença Desligou Senhor presidente Mesa Nobres vereadores Vocês que nos acompanham Funcionários Boa noite Presidente Foi muito bem colocado Por todos os vereadores Muito bem esplanados Sobre a emenda E sobre o projeto Também está sendo discutido Acho que Nada acontece Da noite para o dia Eu acho que Como o presidente Colocou esse prédio Aqui Muito bem estruturado Foi uma conquista De todos Que vocês iniciaram Lá Há anos atrás Para chegar Nesse ponto aqui Foi um trabalho Foi uma luta Foi através De projetos Que hoje A população E nós estamos Usufruindo isso Aqui Quando o presidente Colocou O vereador Caio Colocou também O sistema De nós Trabalharmos Nos nossos recursos Hídricos Muito bem colocado Vereador Na manutenção Das estradas Da PDD 265 E da PDD 265 E 256 Trabalhando com Equipe da prefeitura Eu conversei Com o seu Ibrahim Aquela No bairro Do Gurgel E a gente Acompanhava A água Descendo Morra Abaixo Estragando As estradas Descendo Nas nascentes As surianas Nascentes Eu percebia Que nós não Aproveitávamos A água Da chuva E sim Nós estávamos Perdendo água Junto com a equipe Fizemos um trabalho Próximo da minha casa De uma bacia De contenção Próximo da estrada E com essa chuva Desta noite aqui Eu calculei Mais ou menos Com uns 4 mil litros De água De 4 a 5 mil litros Que desceu Foi naquela bacia Está guardado lá Está descendo No nosso lençol Através de infiltração E a estrada Que sempre com a chuva Vereador Mauro O senhor conhece muito bem Todos lá Sempre causava danos A estrada Está em perfeitas condições Esse é É É visão Esse É um olhar Abrangente Nas coisas Então como eu falo Estou trabalhando Na minha Sempre cito Aqui Nos meus galpões Com captação De água De chuva Com tubulação No telhado Para guardar Então Vereador Muito bem colocado Respeitar Os recursos hídricos Aproveitá-lo De uma forma Inteligente Para nós No futuro Estar mais Segurado Diante daquilo Que nós Estamos trabalhando Hoje Através dos projetos Eu venho Eu venho citar Aqui Presidente Nós Trabalhamos muito Vereador Alex No mandato Passado Trabalhamos sim Vereador Mauro Quantas vezes Nós fomos Para Butucatu Várias vezes Para que isso Vereador Samuel Então Trabalhamos Então Nós Nós não conseguimos Ser reeleito Porque não foi feito Um trabalho bem feito Viu camarão Trabalhamos tanto E continuamos Trabalhando Também Em cima Daí Presidente A duplicação Da Bungiro E nós Iniciamos Um grande trabalho Uma equipe Até São Paulo Em prol do Da Bungiro Nobre vereador Peço que se atente A discussão Do projeto São tudo Conquista Então Sim Mas a discussão É o projeto De saneamento Mas O projeto Se hoje Acontece Esse grande Avanço Diante desse Projeto É porque Nós Iniciamos Pensando Na represa De Itupararanga Que era o plano B E O plano B O Rio Sarapuí E o plano C Represa De Itupararanga Mas Apontamos O plano B Que é A captação Do Rio Sarapuí Então Trabalhamos tanto Para que isso Aconteça E tenha o meu Apoio Viu presidente Então Pode contar Comigo Porque os Grandes Trabalhos Iniciamos Na legislatura Passada Para que isso Acontecesse Obrigado Continua em discussão O projeto Presidente Mesa Constituída Novos Novos Pares Funcionário Da casa O que eu gostaria De falar É tirar Algumas dúvidas As minhas dúvidas Em relação A esse saneamento Básico Que vamos Aprovar Aprovamos A emenda E vamos Aprovar Esse saneamento É para dar Continuidade Aos trabalhos Aos trabalhos Da Sabesp E a gente Poder receber Esse 4% Que já está Liberado Desde 2019 E estamos deixando De arrecadar Por ano 400 mil reais 400 mil reais Por mês Dá para a gente Fazer muita coisa Eu não concordo Vereador Os 400 mil reais São por ano Não por mês Por ano 400 mil reais Por ano E eu não concordo Da Sabesp Começar E buscar Água Longe Para fornecer Para Para piedade Para nossa cidade Porque vai chegar Uma época Pelo que a gente Está vendo Que os rios Estão secando Estamos ficando Sem Os tanques Sendo Assoreado O bambu Tomando O bambu Não é A Tá boa A tá boa Tomando conta Dos nossos Tanques E o lavador Não pode limpar E o que está Acontecendo Que eu passo E estou vendo É o pessoal Já vindo Com terra E tampando Onde era Onde era tanque Para construir Casa Para construir Barracão Porque ele não tem Autorização De De limpar o tanque Dele E muitas vezes O que ele está Fazendo É fechando Tampando Tampando ali Para ganhar Terreno Muita vez Para plantar O que eu acho Que a Sabesp Teria que fazer Um projeto De ajudar Ao redor Onde ela faz A captação É de limpar Os tanques Ajudar Os lavadores Porque eu achei Um absurdo Numa das conversas Dessas reuniões O presidente Nosso Adilson Castanho Falou que A Sabesp Se chegar Num ano Crítico De faltar água Ela pode Fechar as bombas Dos lavadores Eu acho isso Um absurdo Permite uma parte Novedo Na verdade Eu não falei por mim Isso já chegou A acontecer No município Isso é lei Não sou eu Que falei Eu apenas citei Que ela Tem o direito Da outorga D'água Obrigado Permite uma parte Também Só para esclarecer A prioridade Num momento Crítico Prioridade É Água Para O ser humano E para Retirar Água Dos rios Todo mundo Tem que ter Outorga Autorização Para poder Retirar A quantidade Certa É nesse sentido E nós estávamos Num período Muito crítico Muito crítico 2014 Foi um período Dos piores Já vividos Nesses últimos anos Então É isso que eu quero É isso que eu quero chegar Imagina aí Se a gente tiver Outra crise Dessa E o lavador Olha Só com essa Só com essa Essa seca Que a gente está Tendo Muitos lavadores Estão deixando De plantar Estão atrasando A planta Esperando a chuva Porque o tanque Deles Não dá Conta De um motor Trabalhar Duas Três Horas Eles estão Trabalhando Uma hora Esperando Três Quatro Hora Para ele Repor Aquela Água E poder Molhar De novo Então O que Que acontece Se a Sabesp Tem esse poder De poder Fechar Por que Que ela não tem Também Em começar A investir Para os lavadores Ajudando eles A liberar Essa Autorização Para poder Eles Terem O reservatório Maior De limpar A nascente De ajudar A conservar A nascente Em relação Ao projeto Também Que a gente Ia aprovar Na outra Sessão E precisou Da emenda A gente Precisa Aprovar O projeto Para poder Receber Os 4% E poder Cobrar Eles Esse projeto Mesmo Eu não Vejo Como a gente Vai Cobrar Da Sabesp Por ano Vai acabar Meu mandato Mesmo Vamos dizer E aí Eu não Pude cobrar Ela Porque Eu não sei Quanto é Que ela Pode investir Por ano A gente Tinha que saber Da Sabesp Quanto que ela Pode É Investir Por ano Pra gente Poder cobrar Realmente E aonde Deve Investir Em qual Bairro E não Foi citado Alguns nomes Porque o Projeto Não é De um Bairro Ou de outro O Projeto É de Piedade É da Cidade De piedade Aonde For Preciso Fazer Um investimento Da Sabesp Pra melhorar A água Chegar Até o ser humano Ela vai ter Que investir E quem vai ter Que cobrar Dela Somos nós Quando a gente Sabe Que ela Precisa Investir Tanto Naquele ano E não adianta O O presidente Também falou Aqui A gente Vai aprovar Mas que Se não tiver Uma fiscalização Em relação Aos Aos loteamentos Clandestinos A gente Vai ter Esse problema Todo ano Daqui Dez anos Vinte anos Estaremos aqui Discutindo Sobre isso O que precisa Primeiro lugar Dar autonomia Para o prefeito Contratar Três Cinco Fiscais Pabudê Em cima Ou Alguém Que chegar lá Querendo Protocolar Sob Um Terreno Ele vai E investiga Nobre Me permite Uma parte Pois não O Prefeito Ele Tem essa Prerrogativa Ele Basta ele Prever Esse ano Não pode Até dezembro Mas basta Ele ter Essa previsão Orçamentária Enviar um Projeto de lei Para essa Casa Para criação De cargos De fiscais Se ele Justificar E demonstrar Para que Qual o Objetivo Dessa Criação Eu tenho Certeza Que nós Vamos Aprovar Ele Fazer O concurso Público E contratar E definir Um plano De trabalho Para esses Fiscais Então Ele Vai ter Essa autonomia Caso ele Queira Porque é Uma necessidade Muito mais Que urgente Precisa Eu acho Que é Consenso Aqui Precisa Aumentar O número De fiscais Para que A gente Possa Evitar Todos os Prejuízos Que a gente Tem Com loteamentos Regulares E outras E outras Que precisam Que precisam Muito Ser Fiscalizados No município Era isso Obrigado Obrigado Nobre O senhor Permite uma parte Pois não Só para pegar o gancho Do nosso Nobre vereador Caio Há outro tipo De fiscalização Que não vem sendo Feita Além de fiscalizar Os rotamentos Plandestinos A vigilância sanitária Não vem fiscalizando As casas Que não ligaram Na rede Porque quando A Sabesp Leva a rede De água e esgoto As casas Têm que ser ligadas E as casas E muito A gente tem o caso Da Vila Moraes Que lá Das 450 famílias 32 ligaram Pensa Olha o investimento Que foi para levar Água e esgoto Para a Vila Moraes E só 32 As casas ligaram E aí falta A fiscalização Da vigilância sanitária Para obrigar Que os moradores Liguem Mas quem é Que não quer Ligar É a Sabesp Ou os moradores Que não querem Que liguem A água para ele Só para Contribuir Posso? Pode Na verdade é assim A escolha A escolha Não poderia nem existir Porque é uma obrigação Foi demandado A infraestrutura A infraestrutura Chegou Só que infelizmente Alguns ainda optam Por largar o esgoto Como estava Não adequou A ligação E também Alguns não ligaram Água Não interligou Obviamente Que a Sabesp Ela quer Lógico Ela já fez todo o investimento E ela precisa arrecadar Para que se pague Esse investimento E se invista Em outros bairros Obrigado É isso aqui Que é válido É todo mundo Discutindo Pelo um projeto Que tem que dar certo E depende Da gente Investigar Cobrar Do prefeito E cobrar também Da população Você entendeu? É isso aí Essa é a minha parte De contribuição Obrigado Continua Em discussão Não havendo mais Vereador para discutir Ou perdão Maurinho Obrigado Olá Peço dispensa dos cumprimentos regimentais. Bom, naquele momento eu fiz o meu discurso, o meu comentário em relação à emenda e falei que estava sendo favorável à emenda para que melhorasse o projeto, porque era ruim. E, assim, gostaria de citar, já que a gente fala em revisão, a gente tem que comparar com o anterior, porque hoje em dia nós temos, sim, um projeto, um plano municipal de saneamento em validade. Porque a lei 11.445 de 2007, que é a lei base, que estabelece diretrizes nacionais para saneamento básico, e com a alteração do novo marco legal agora em 2020, 2020, como também disse o nobre vereador Vandi, foi alterado para 10 anos. Então, esse plano municipal, antes de 2020, ele estava vencido. A partir do momento com essa mudança, ele não é mais vencido. Ele é um projeto em validade, é um projeto que está realmente válido. Ou seja, isso foi um erro da legislatura passada, isso eu posso admitir, que eu fui descobrir isso hoje. Porque esse fundo já poderia ter sido aprovado, sim. Porque o projeto de saneamento básico não estava desatualizado. E como não está? Ou seja, esse fundo não está diretamente acondicionado à aprovação desse projeto para ser criado o fundo ou não. Então, esse projeto poderia, sim, muito bem ter sido reprovado e aprovado o fundo. Permite uma parte, Nobre? Sim. Tem manifestação da nossa procuradoria jurídica, nesse sentido, que os projetos estão interligados. Então, acredito que a gente respeita a nobre posição, a posição do nobre Edil, mas a procuradoria recomendou que eles fossem aprovados em conjunto. Isso está... Sim. E a própria procuradoria também recomendou a não aprovação do projeto como inconstitucional. Mas nós colocamos... Então, são considerações que nós temos que fazer. E isso se tornou uma discussão, Nobre Vereador, peço desculpa. Sim, mas nós estamos aprovando condicionado... Não, sim, pela ordem, pela ordem, é a parte, senão... Está se tornando discussão, Nobre Vereador, me desculpa. É o meu posicionamento. Então, só para finalizar a minha parte, está condicionado a emenda que foi discutida nessa casa. O que eu estou colocando aqui é que a procuradoria... Por isso que a gente ainda não aprovou. Sim. Porque nós temos prazo para aprovar, correto? Só que nós estamos embasados no que a procuradoria jurídica disse. Por isso que nós não aprovamos ainda a questão do fundo. A gente tem esse embasamento legal da procuradoria. É isso. Obrigado. Para esclarecer, a própria procuradoria, quando coloca o seu parecer, ele fala que é um parecer. E o mérito cabe a nós, vereadores. E você, diante do parecer, você tira suas conclusões e tira sua argumentação. Como também ele cita a questão da inconstitucionalidade, e foi feita a argumentação em cima, e tem bastante gente que está favorável. Então, é questão de mérito do projeto agora. O parecer é o orientador. E como eu estou falando, nesse sentido, não teria realmente obrigatoriedade. Porque o projeto está em validade, o plano municipal de saneamento de piedade está em validade. Então, poderia ter sido feito, sim, à parte, ao meu ponto de vista e ao meu entendimento. Gostaria de citar, quando a gente fala em revisão, como eu falei, a gente tem que comparar. E a gente está comparando o projeto atual com o passado. Como também disse o nome do vereador Wandy, ele retirou desse novo o bairro do Caitezal, que era atendimento com água. Naquele momento, em 2013, é a longo prazo, a partir de 2020. Ou seja, hoje deveria estar chegando água lá, porque nós estamos já em 2021 e não atendeu. Seguindo essa linha de raciocínio e revisão, porque nós estamos numa revisão. A gente compara com a anterior. O bairro do Miguel Russo. O bairro do Miguel Russo era para ter sido atendido com esgoto. de 2017 a 2020, a médio prazo, e não foi atendido. E esses projetos que eu estou falando, e esses bairros que eu estou falando, eles estão tirando do novo. Ou foi atendido, eu não estou sabendo. Ou eles fizeram alguma... Esgoto. Aqui está esgoto. Ou eles fizeram alguma justificativa aqui, por escrito no projeto, que eu desconheço, porque eu li, não vi. Eles estão tirando aqueles que tinham o direito já de ter esse benefício. Vereador, me permite uma parte só para... Eu peço para o senhor ser breve, que a minha é grande. Não, só para complementar. O Miguel Russo foi retirada a questão de esgoto, e a questão de levar água está parada a obra. A obra parou e não foi concluída ainda. Sim. Nesse novo plano, está sendo colocado aqui, projetos que já foram atendidos. Bairro Alpes de Piedade, bairro do Domingos, outros bairros aqui que, agora de ver aqui, eu não vou conseguir citar. Mas, enfim. E uma questão também que foi muito bem falada aqui. Que ele fez a transposição do Rio Sarapuí, e não tinha previsão. Quando a gente pega lá no plano de 2013, tem no sistema de investimentos 1.5, ampliação da capacidade de produção a longo prazo, após 2020. 2.627.000.000, ou seja, tinha previsão. Tinha previsão. Não é nada a mais, não é nada uma ajuda que ele deu para o município, mas sim a previsão está aqui. Está aqui, nessa tabela de investimentos. O plano municipal de saneamento básico, que ainda está na verdade, é esse daqui. que, ao meu ponto de vista, é bem melhor do que nós temos hoje. Seguindo essa linha de raciocínio, quando a gente fala, quando foi bem falado aqui, que precisa disso aqui para ser aprovado o fundo, como eu falei, eu discordo. Hoje eu vejo que eu discordo. Não concordo com essa visão mais. Porque eu tive esse estudo hoje e cheguei nessa conclusão. Quando a gente aprova um projeto que tira do plano de investimento 2 milhões e 500, que é do esgoto do Miguel Russo, a troca de 400 mil por ano, pelo fundo, não é um ganho, é um prejuízo. Quantos anos vai levar para a gente conseguir estabelecer esses 2 milhões e 500 novamente? Vai levar tempo. E por que eu estou falando tudo isso aqui, gente? Eu fui favorável, como eu falei, à emenda, porque eu tenho essa visão que o plano é ruim e a gente vê uma possibilidade de melhora, mesmo diante de todas as dificuldades que eu citei. Mas eu não posso ser favorável a esse plano. Eu discordo totalmente com esse plano, porque eu vejo as dificuldades que a população tem, as demandas que passam para a gente. abaixo assinado, a população que estava aqui na audiência pública do bairro da Fazendinha, mostrou as dificuldades que eles têm. A população do Caitezal que não está sendo atendido, o vereador baiano, que já era para estar começando, não está sendo atendido nesse plano. E eu digo mais com toda a segurança do porquê votar contrário, porque esse plano está em validade. E a gente tem um prazo de dois anos para fazer uma atualização justa que atenda o maior número de pessoas possíveis. A gente vai chegar no 100% de acordo com o que fala o Marco Legal? Não vai. Vamos ser sinceros. A gente não tem condições de chegar. Como disse o Nelson, como você vai levar água lá para a Cachoeira da Fumaça? É muito distante. O município é grande, mas a gente pode melhorar muito esse projeto. Como? Através de pressão com a Sabesp, brigando para que isso aconteça. Quando eu votei contrário, lá em 2020, no final da legislatura passada, eu votei com essa visão. Sempre tive essa visão de cobrança, de melhorias para o projeto. E eu vejo que isso não aconteceu. Isso, para mim... Uma parte... Eu peço para o senhor ser breve, por favor, porque eu acho que eu tenho pouco tempo. Não, bem rapidinho mesmo. Em 2020, e o senhor leu, e o senhor entende um pouco desse projeto aí que eu vi. O senhor colocou alguma emenda, fez alguma melhoria para realmente ser aprovado? O senhor já concluiu? Só ele. Então, como disse o vereador Zanésio, a gente fez várias vezes lá na Embutucatu. Só que daí eles tiveram pressa no final. Colocaram o projeto totalmente irregular, sem audiência pública, e sem outras coisas que a gente pediu. E não tinha condições de a gente colocar emenda. Como que a gente vai colocar? Senão a gente poderia colocar isso agora. O senhor teria essa opção de colocar também. Então, a gente não tem. Então, diante de tudo isso que eu citei, eu voto favorável. Por quê? Isso foi uma desconsideração com a Câmara, com o povo de piedade, quando deixa esses bairros importantes de fora. Bairro do Caitezal, Fazendinha, na época, estava deixando também os Correias, que foi incluído agora. Não tem como, gente. O meu voto é contrário. Como eu disse, votei a favor da emenda, mas o meu voto é contrário ao projeto. Por isso. Eu obrigado pela atenção de todos. Continua em discussão. Pela ordem, nobre presidente, eu só gostaria de observar que nosso regimento prevê que o aparte não precisa ser concedido. Mas quando for concedido, o apartante tem um minuto para fazer o seu aparte. É importante a gente observar o regimento nesse sentido. Mas o regimento foi observado. O senhor, tanto é que o senhor concluiu. Não, desculpa. O nobre vereador Jacildo foi colocado seja breve. Desculpa, vereador, mas não tem seja breve, é um minuto. Nosso regimento fala que se não é obrigado a permitir. Mas se permitir, é um minuto. Mas é um acordo de cavalheiros, e eu acho que não é essa discussão. É importante a gente chegar ao objetivo. Se a gente for levar o pé da letra aqui, muitas coisas teriam que ser, a questão da discussão do projeto, perde-se o foco, enfim. Eu procuro aqui fazer que seja bom para todos e que tenha verdadeiramente a discussão, que é a grande razão disso tudo. Também quero aproveitar, antes de colocar o projeto em votação, e nós vamos propor que a sessão tenha mais 30 minutos. Em votação, o projeto. O projeto. O projeto. O projeto. O projeto. O projeto foi aprovado pela maioria dos vereadores. Só um minuto antes de dar sequência, nós estamos tirando uma dúvida aqui. Obrigado. 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 Aceito pela maioria, damos sequência à nossa sessão. Bom, o projeto que foi aprovado agora será encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para a confecção da redação final. Passamos ao projeto de lei número 22 de 2021. O projeto já foi lido e votado e consulto os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. Sim. Coloco o projeto em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Bom, amanhã não discute isso. Já está resolvido. Projeto aprovado em segundo turno. por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 40 de 2021. O projeto já foi lido. Consulto os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador para discutir, coloco em segunda votação. атель de 2021. Não. O projeto aprovado em segundo turno, por unanimidade. Passamos ao projeto de lei número 39 de 2021. O projeto e as emendas já foram lidas. Consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Projeto-lei número 39 de 2021 que dispõe sobre instituir a Brigada de Incêndio no município de Piedade e da outras providências. Exposição da matéria. O Executivo pretende, por meio do projeto, criar uma Brigada de Incêndio no município de Piedade composta por voluntários e servidores públicos municipais. A finalidade da Brigada será de complementar e subsidiar as atividades típicas de prevenção e combate a incêndio, inclusive no apoio às ações da defesa civil, ou seja, auxiliar no combate aos incêndios urbanos e rurais. Dessa forma, salvar vidas e evitar prejuízos irrecuperáveis à fauna e à flora. Conclusões. Somos favoráveis ao projeto, uma vez que a criação de uma Brigada de Incêndio no município de Piedade é reivindicação antiga de todos nós e contribuirá e muito na prevenção e combate ao incêndio. Contudo, mediante parecer da Procuradoria Jurídica da Casa, propomos emendas que têm por finalidade evitarmos a eventual inconstitucionalidade do projeto. Decisão, diante do exposto, somos pela legalidade do projeto, bem como das emendas propostas por essa comissão. Comissão de Finanças e Orçamento. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Desculpe que eu não... No parecer da comissão de Justiça e Redação, eu não li o nome da comissão. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, presidente e relatora. Caio César da Silva Amatório, vice-presidente. Ivan de Augusto Rodrigues, membro. Aparecer da comissão da comissão de Economia e Finanças. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeção ao presente projeto de lei. Ao parecer, assinado Alexandre Pereira, presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente, e Valdinei Aparecido... Comissão de Finanças e Orçamento. Desculpe. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Assinado Joacildo Xavier dos Santos, José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente, e Alexandre Pereira, membro. Agora é da comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social, Turismo e Esporte. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Ao parecer, Alexandre Pereira, presidente, Nilza Maria dos Santos Godinho, vice-presidente, e Valdinei Aparecido, Mariano Franco, membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei que deve seguir seu trâmite nessa casa. Somos pela aprovação do projeto de lei. Assinado Jefferson Donizete Cardoso, presidente, José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente, e Alex Pinheiro da Silva, membro. Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão, não há objeções ao presente projeto de lei que deve seguir o seu trâmite nesta casa. Assinado Nelson Prestes de Oliveira, presidente, Joacildo Xavier dos Santos, vice-presidente, e Mauro Vieira Machado, membro. Coloco em primeira discussão a emenda número 1. não havendo vereador para discutir, coloco em primeira votação a emenda número 1. Emenda modificativa número 1, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda número 2. Não havendo vereador para discutir, coloco em primeira votação a emenda número 2. emenda número 2. Emenda supressiva número 2, aprovada em primeiro turno por unanimidade. coloco em primeira discussão a emenda número 3. Não havendo vereador para discutir, coloco em primeira votação a emenda número 3. Emenda modificativa número 3, aprovada em primeiro turno por unanimidade. Coloco em primeira discussão a emenda número 4. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação a emenda número 4. emenda substitutiva número 4, aprovada em primeiro turno por unanimidade. coloco em primeira discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto. o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto. Agora sim, projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade. O projeto e as emendas serão incluídos na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Não havendo mais projetos em pauta, lembramos, senhores vereadores, que no dia 11 será ponto facultativo. Portanto, não haverá expediente de sessão. No próximo dia 15, nesta casa às 19 horas, teremos a sessão solene em homenagem ao dia dos professores. Ocasião que serão entregues títulos de professoras eméritas. Não havendo mais vereadores inscritos em explicação pessoal, agradeço a todos e declaro encerrada a presente sessão.